Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, está começando mais um Empreendacast que a gente vai ensinar a teoria na prática. Eu convidei um cara aqui para me explicar o que é NFT, como ganhar dinheiro com essa parada, isso é de passar no cabelo, é de comer, o que é, o que é este mundo, o que é esta parada, essas três letrinhas aí que tanto se fala. Tem gente milionária aí investindo nas artes e em NFT. Existe um mercado maravilhoso que está nascendo, ou já nasceu, a gente vai entender que ponto que está. Mas eu vou deixar ele naquela câmera dizer quem é você, o que você faz e quanto a galera da sua família te acha maluco. E aí galera, beleza? Eu sou o Caio. Cara, pra vocês não estar aqui primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou o Caio Barbosa, sou o CEO da Lumix, a Lumix Studios. Nós somos um estúdio que cria projetos e produtos nesse mundo aí que a gente chama de Web3, que a gente vai aprofundar um pouco aqui. E dentro desse espectro de Web3 está os famosos NFTs que estão super na moda agora. O pessoal só quer falar de NFT, essa loucura, esse surto coletivo. Mas não é nada muito complexo, a gente consegue aprofundar e explicar de forma bem simples pra todo mundo entender. Mano, o que é NFT, mano? Vamos começar já desvendando. Cara, o NFT basicamente é o seguinte, tá? A sigla NFT significa token não fungível. Quando a gente pensa numa sociedade que a gente vive hoje, principalmente no direito civil, eu falo um pouco de direito porque eu sou formado em direito, se a gente vai entrar um pouco nisso. Mas no direito civil a gente tem o que a gente chama de bens fungíveis e bens não fungíveis. O bem fungível é aquele que pode ser trocado por outro de mesma qualidade, gênero e espécie. Traduzindo, uma nota de 5 reais minha vale a mesma coisa do que uma nota de 5 reais sua. Não interessa qual é a nota de 5 reais. Seja ela, tem ela sido emitida esse ano ou 5 anos atrás. Ela continua valendo 5 reais. Esquecendo a questão de inflação e etc e tal, mas ela continua valendo 5 reais no momento em que a gente identifica o valor dela. Já o imóvel, por exemplo, o apartamento que eu moro lá no Rio de Janeiro, só existe um no mundo. Por quê? Só existe aquele apartamento, naquele número, naquele CEP, naquele pário. Naquele andar, naquela posição do GPS. Exatamente, naquela posição do GPS. Eu não consigo pegar e substituir por outro igual. É totalmente diferente. Ele é não fungível, ou seja, ele é não substituível por outro igual. O NFT basicamente é isso. É um imóvel no mundo digital. Então é basicamente você ter um bem digital que você não consegue trocar por outro igual. Ele é totalmente único. Ele tem um ID específico, ele tem o que a gente chama de hash, que é um código criptográfico que identifica que aquele NFT é aquele NFT. ele tem um dono. Então todo NFT traz um aspecto de autenticidade, ou seja, você consegue identificar qual é o NFT verdadeiro, quem é o dono, então tem a propriedade. E tem a questão de ser pública mesmo, porque está dentro da blockchain, que também é outro conceito bem legal para a gente falar daqui a pouco. Que por estar na blockchain, qualquer pessoa pode entrar e verificar quem é o dono, qual é o verdadeiro. Então isso facilita, inclusive, a verificação, se aquilo é original ou não. Então a gente entra em várias discussões sobre pirataria. Será que vai acabar com pirataria? Não vai? Então traz novas discussões, mas respondendo de forma objetiva. O NFT basicamente é um bem digital que tem em si a questão de autenticidade, a propriedade e publicidade. Não fungível. Não fungível. Não fungível. Agora, cara, uma das paradas que, lógico, eu vivo nesse mundo e venho escutando de NFT, mas depois que eu saí lá da Sul América, da garagem de inovação, eu passei a mergulhar no mundo do áudio, do podcast, e aí eu comecei a ficar congelado para alguns assuntos. Tanto é que quando apareceu a possibilidade de trocar ideia com você, Cainão, eu falei, porra, vou aproveitar para tirar todas as minhas dúvidas. E aí eu estou lá na internet, eu acompanho o Nego Ney, né, mano? Ney é firmeza demais, um dos maiores jogadores do Brasil, e um dos caras mais conectados com o game, com a internet, etc. O cara é uma mídia... Uma entidade. Uma entidade. Ele e o Cristiano Ronaldo são duas entidades, né? Coisa que o Messi tem de futebol, os caras têm de mídia, exposição. O Messi mais low profile, os caras mais assim. E aí eu estou lá, mano, navegando na internet, Neymar investe X milhões em NFT. Mano, que parada é essa? Aí ele despertou, aí já vi lá o macaquinho, a paradinha. O que é isso, mano? O que ele comprou? É uma seita? A galera só compra, só é milionário. Qual que é essa parada? Cara, muito louco. Esse negócio do Neymar, cara, é bom e ruim, assim. Porque, de um lado, traz visibilidade para esse termo e todo mundo fica sabendo, porque quando o Neymar compra, todo mundo fica sabendo, né? Tem muita gente que segue o Neymar, o Neymar é seguido por milhões e milhões de pessoas. Tem gente que usa o Neymar como um modelo de vida mesmo. Tem gente que quer ser o novo Neymar. Tem pessoas que se inspiram a ser jogador de futebol por causa do Neymar. Então, o Neymar é realmente uma entidade, como você me falou. Então, de um lado, tem um lado positivo que o Neymar está comprando o NFT. A palavra NFT, o conceito, tudo que está em volta de NFT fica muito famoso e todo mundo quer saber o que é. Mas, ao mesmo tempo, e isso ocorreu muito, as pessoas têm um lado negativo, que é as pessoas passam a olhar isso e acham, nossa, mais um objeto, mais uma coisa, para os milionários gastarem dinheiro que não vale nada, que é só uma foto de um macaco. E você até botou aqui a foto do macaco. Botei, é. Esse aqui foi o NFT que o Neymar comprou. E, basicamente, é o seguinte, cara. O Neymar comprou o NFT dessa coleção. O nome dessa coleção se chama Bored Ape. O que é macaco entediado, traduzindo em português, tá? O Bored Ape, ele hoje é uma empresa que vale 4 bilhões de dólares. Ele foi lançado, salvo engano, em maio do ano passado. Então, eles têm menos de um ano de vida. Menos de um ano, mano. Que é o seguinte, inicialmente, contando um pouco da história dessa coleção, para você entender um pouco de porquê ele é o que é hoje. Ele foi lançado em maio do ano passado, uma coleção de 10 mil macacos igual a esse. Então, tem vários macacos diferentes. Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, tem um macaco de Neymar, que tem um chiclete e um chapéu. Ali a gente está vendo outro macaco, que tem um chapéuzinho amarelo. Tem o marinheiro. Tem o marinheiro. Tem o macaco com um raio laser ali no olho. Então, tem vários macacos. Tem 10 mil macacos desses, tá? Várias variações. Só existem 10 mil. 10 mil. E aí, qual o ponto? Eles lançaram essa coleção, até então sem muita perspectiva de, ah, vamos lançar isso aqui porque é legal. Só que o negócio começou a ter tração absurdamente. Porque um ponto muito legal que eles trouxeram, e isso, cara, isso foi uma ideia de gênio que está fazendo todo o aspecto de propriedade intelectual ser disruptado é eles deram o direito comercial para todo mundo que tem os NFTs. Então, se Neymar quiser pegar esse macaco que ele comprou e criar, sei lá, uma marca de roupa... Uma camiseta, uma marca de roupa... Ele pode. Ele pode vender e pode ganhar dinheiro. Vários quadros assinados por ele. Semana passada, um cara abriu um restaurante nos Estados Unidos e a logo do restaurante, tudo do restaurante, a cadeira, o copo, tudo tem o macaco que o cara comprou. Então, isso, cara, é o que a gente chama de propriedade intelectual descentralizada. Porque, diferentemente do que ocorre no mundo original, no mundo normal, se eu pego uma roupa da Lacoste e faço uma roupa com o jacaré da Lacoste, a Lacoste vai me processar. Vai. Provavelmente. Vai dar merda. Vai dar merda. Só que o que eles fizeram? Cara, você comprou NFT, o mundo é descentralizado, ninguém é dono de nada, cara, faz o que você quiser com isso. E aí, o que que aconteceu? Mas eu não posso pegar o macaco do Neymar e tentar fazer alguma coisa. Não pode. Aí, se volta ao ponto que eu falei sobre o lance do NFT garantir a autenticidade. Se eu chego aqui e muita gente fala, ah, não é só apertar o botão direito e clicar salvar a imagem. Cara, sim e não. Porque, sim, você vai ter a mesma imagem, só que você não é dono daquela imagem. Se você tentar vender essa imagem depois, ninguém vai comprar. Porque, por ser um NFT e por estar na blockchain, eu posso chegar e ver que, não, essa imagem pertence à carteira XYZ aqui. Agora, todo mundo sabe que é do Neymar. Que foi comprada pelo preço X do cara Z na data Y. Entendeu? Então, você consegue ter todo o histórico da transação desse NFT, ver qual é o NFT original, quem é o dono, quem comprou, todo o histórico da transação disso. Então, assim, por que o Neymar gastou milhões de dólares com isso? Porque essa coleção, que hoje se chama Yuga Labs, que é a empresa que está por trás dessa coleção, é só um negócio tão grande, que virou, de fato, um marco cultural mesmo. Então, hoje, tem uma comunidade gigantesca em volta desses macacos. Então, ele começou só com esse Bored Ape aqui. Depois, eles lançaram outros macacos, que são o Mutant Apes, que são os macacos transformados. Então, basicamente, não sei se você consegue colocar aí também. Pode botar Mutant Apes. Mutant Apes. Mutant? É, Mutante mesmo. Mutant Apes. A-P-E-S. Ah, não. Apes. Aples de maçãs, né? Não. É isso? A-P-E-S. A-P-P. Não. Sem dois S. É o E antes ali. Ah, perdão. E-S. Isso. Mutant Apes. Isso. Esse aqui, ó. São os macaquinhos mutantes. Então, depois, eles lançaram esses, que basicamente, você tendo um primeiro macaco, você usava, tipo, uma poção mágica, e você transformava nesse macaco zumbi e todo estranho. Aham. Depois, eles lançaram um cachorro, e eles foram expandindo o ecossistema de maneira que, você tendo um, você ganha o outro. Você tendo o outro, você ganha um. Então, criaram todo um ecossistema de que você estando dentro desse mundo, dessa comunidade, você tinha acesso a vários benefícios. Porque, inicialmente, a coleção buscava ser só um clube exclusivo, que te dava acesso a encontros, a eventos. Só que o negócio foi expandido de uma forma tão gigantesca. E esse ponto que eu levantei sobre a propriedade intelectual descentralizada tem um papel super importante nisso, porque pessoas começaram a espalhar essa imagem desse macaco pra todos os lados. Não podia fazer o que quisesse com isso. Então, foi basicamente um marketing de graça, entre as coisas. Sim. As pessoas pagaram e ainda espalharam a marca do Borday por aí. Então, isso se tornou um marco cultural, e hoje eles valem 4 bilhões. E o Neymar tendo comprado por 2 milhões de reais, eu acho, o macaco que ele comprou, sei lá, dois dias depois, o negócio já valorizou muito e ele ganhou um milhão de reais só de quanto valorizou. Só por ter brincado com isso. Só porque brincou. Agora, deixa eu te perguntar, desses 10 mil macacos, todos estão vendidos? Todos estão vendidos. Não tem mais como descolar um macaco desse? Tem. Agora, só no mercado secundário, que a gente chama, que é quando eu caio, é como se eu estivesse botando no mercado livre pra vender. Entendi. Então, se eu quiser pegar meu celular aqui e botar no mercado livre pra vender, eu posso vender. E se alguém pegar desses 10 mil macacos e descobrirem o queridinho, mesmo que o cara pagou, sei lá, qual foi o valor mínimo de um macaco, foi em torno de 300 dólares. 300 dólares eu podia ter um macaco. Hoje, já era. Hoje tá um milhão, um milhão e pouco. Um milhão e pouco. Porque se a comunidade também eleger o macaco mais legal desses 10 mil, mesmo que o cara tenha pago 300 dólares, pronto, virou a mosca branca da coleção. Exato. Quando você pensa em precificação de NFT, tem vários fatores, mas quando você pensa especificamente em qual NFT vale mais, normalmente tá atrelada a raridade. Então, por exemplo, quando eu falo que tem 10 mil macacos, o que acontece é o seguinte, tem a mesma base, então o mesmo macaco, só que ele tem cores diferentes, ele tem roupas diferentes, ele tem o que a gente chama de traits, né, que são atributos desses NFT. Então tem um boné vermelho, um boné azul, um boné pra trás, um boné pra trás azul, um boné pra trás vermelho. Então, tem variações, que a gente chama. Então, quando eu falo que tem 10 mil macacos, tem 10 mil variações. Então, depois que tem essas variações, a gente consegue identificar quais são os NFTs mais raros, porque, a partir do número de macacos que tem o boné vermelho, então, supondo que dos 10 mil macacos, só 20 tenham bonés vermelhos. Logo, quem tem o boné vermelho é mais raro. Então, vale mais. Entendi. Então, você consegue brincar com isso e você faz uma mistureba ali, supondo que ele tem um boné vermelho que só tem 20 dos 10 mil. Mas ele tem uma pele que 9 mil tem, que não é tão raro. E você faz meio que uma conta doida aí, uma fórmula maluca com esses atributos. Você identifica quem é o mais raro e, consequentemente, quem vale mais. Agora, quero criar uma coleção, mano. Quero, sei lá, quero fazer um negócio do empreendedor cash que só tem 100 no mundo. Aí, eu procuro vocês? Como que é essa parada? Pode procurar a gente. Cara, principalmente com uma coleção de NFT, sendo bem sincero, o principal ponto quando a gente lança uma coleção de NFT, a parte técnica é, sim, uma barreira de entrada, porque você tem que fazer toda a parte técnica no sentido de criar o smart contract, que a gente chama, né? Que é o contrato inteligente, que é onde está o NFT, que permite que você compre esse NFT, que você transfira ele e você interage com ele. E sai a dinheiro de uma carteira e entre outra. Mas qual é a moeda que está por trás disso? Depende. No nosso caso, é da nossa coleção e onde está hoje cerca de 98%, se não me engano, do volume de NFT está em Ethereum hoje. Ethereum, tá? E logo em seguida vem Solana e Polygon, ou Polygon Solana, não sei exatamente a hora. Tá bom. Mas são essas três as maiores, só que a Ethereum é muito gigantesca em cima delas. Então hoje você tem que fazer o smart contract, né? Fazer o contrato inteligente para garantir que as pessoas possam interagir com o seu NFT. Tem a parte da arte, que é um ponto importante, mas é discutível, porque a arte é subjetivo. Então pode ter gente que olha para esse macaco e acha que é horrível, tem gente que acha que é maravilhoso. Eu acho ele maneiríssimo. Eu também acho maneiro. Eu acho maneiro. Mas tem coleções que têm artes muito mais sofisticadas e que não vendem. Mas por trás teve um designer que digitalizou aquilo? Sim, teve um designer. Por exemplo, a gente lançou uma coleção recentemente que a gente contratou um artista e o artista fez todas as artes. A gente gerou depois as variações. Então o artista fez, por exemplo, a mesma base do personagem. Ele desenhou todos os bonés possíveis. Depois ele desenhou todas as camisas ou casacos possíveis. Depois a gente fez as variações e lançou essa coleção na blockchain da Ethereum. As pessoas puderam comprar e depois, recitando o CNFT, ela tem acesso a várias coisas lá que a gente colocou. Agora eu estou com uma ideia maluca aqui, mano. Eu conheço vários artistas, brothers, meus designers gráficos. E aí eu, sei lá, lançar uma coleção de podcast, tá ligado? Construído. Tipo, vai, as capas do Nerdcast em vários formatos. As capas dos principais podcasts ou dos fãs que os fãs podem comprar aquilo. De boa desenrolar um negócio desse? É, tranquilo. Preciso ter o bolso fundo ou não? Dá para montar uma coleção dessa? Não, cara. Não, é bem acessível, cara. É bem acessível, assim. Obviamente, quando a gente fala em Ethereum, isso é um ponto legal de falar, a Ethereum hoje é a principal blockchain quando a gente pensa em contratos, em NFT e tudo mais, em aplicativos descentralizados. Mas, ela também é a blockchain mais cara. Quer dizer, esqueci o Bitcoin, porque o Bitcoin é uma exceção. O Bitcoin já virou espaço. Mas o Ethereum, a blockchain é mais cara, porque qualquer coisa, literalmente, qualquer coisa que você faça no Ethereum, você vai gastar no mínimo, no mínimo, 10 dólares. Qualquer transação. Então, quando você pensa em gerar no contrato, então, quando você coloca o contrato no ar, como se você tivesse publicado o seu site, o seu domínio no seu site, por exemplo, aí a partir desse momento o contrato, as pessoas podem comprar o seu NFT, você paga um custo de deploy, que a gente chama, que é basicamente o custo que você tem que pagar uma taxinha para o contrato ficar ligado, para você ligar o contrato. Essa taxa varia, depende do dia, porque depende de quão congestionada o Ethereum está, a blockchain, mas varia de 0,2 a 0,5 o Ethereum. Hoje, eu fui, hoje de manhã, porque eu invisto em Ethereum, eu fui dar uma olhadinha em quanto está o Ethereum hoje. Hoje o Ethereum está uns 14 mil reais, mais ou menos, um Ethereum. Então, se eu falo que varia de 0,2 a 0,5, então, basicamente, estaria em torno de 2.800 reais a 7 mil reais para você ligar o contrato, para você botar ali no ar. Por quanto tempo isso custa? A de eterno, para sempre. Você gasta uma vez só? Gasta uma vez, pum, ligo. Ligou, acabou. Então, beleza. Se eu ligar com você um contrato agora, eu vou fazer uma NFT de podcast. Eu vou pegar as principais capas e episódios dos podcasts por aí, vou criar variações. Sim. Beleza? Eu vou fazer essa porra mesmo, nós vamos trocar ideia. Vamos, vamos sim. Aí, eu chego para você e você vai fazer um setup para mim. A sua empresa já vai fazer esse setup. Você já ganhou um FII sobre esse setup, de construir essa parada. É o que a sua empresa já faz. Sim. Ah, legal. A gente já ir trinchando assim. Então, beleza. Criei lá uma NFT de podcast. Aí, eu vou criar umas artes com os microfones, várias versões do microfone. Vou fazer uma doideira. Quem estiver ouvindo aí, estiver interessado, já entra em contato. Vamos criar essa parada. Então, levantei o contrato. Aí, eu vou criar várias variações. Não necessariamente eu preciso que aquela arte tenha variações. Eu posso criar uma coleção com várias imagens diferentes assinadas por artistas diferentes. Exatamente. Totalmente ao seu critério. Porque aí, eu posso também pegar o Empreendacast e pegar 10 artistas conhecidos meus e cada um faz uma capa do Empreendacast. Sim. E ponho para vender. Os sonhadores que comprarem têm acesso a uma arte exclusiva deles. Sim. Inclusive, o cara pode fazer isso para frente. Sim. Caraca, mano. Eu estou pirando aqui nas paradas. A NFT só vinga no mundo das imagens ou eu poderia, por exemplo, pegar um MP3 e transformar em NFT? Literalmente, qualquer coisa pode ser NFT. Qualquer coisa. Qualquer tipo de arquivo, qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, a gente lançou recentemente, tem duas semanas, a gente lançou uma coleção da Reserva. Para quem não conhece, a Reserva é uma marca de roupa. Grande Rui. Outro carioca genioso, mano. Gênio. Ele é. O Rony é demais. mas é bem forte aqui na região sudeste. A sede deles é lá no Rio, lá em Botafogo. A gente atuou junto com eles durante cerca de dois meses para fazer esse lançamento com eles. A Reserva, ela criou uma nova unidade de negócios chamada Reserva X. Que é basicamente uma nova unidade que vai ter um time dedicado a projetos de Web3, que é esses aspectos de blockchain, NFT, metaversa, etc. E a gente atuou com o braço direito junto com os caras para fazer esse lançamento deles. O NFT que eles lançaram é... A Reserva tem um mascote com o pica-pau. Eles pegaram o pica-pau, o time interno deles fez o desenho 3D desse pica-pau e animou. E colocamos esse vídeo, esse MP4, transformamos isso no NFT. Então, quando a pessoa compra o Pistol Bird, que é o nome da coleção, ela ganhou o MP4 do pica-pau animado em 3D. E além disso, ganha 6D. E cada vez uma versão. Então, a gente no caso fez esse primeiro drop, esse primeiro lançamento, foram 6 artes diferentes. Tá. Então, eram 6 pica-pau diferentes com vários aspectos visuais. tem vários contratos com o mesmo pica-pau. Conforme a galera vai comprando essa coleção, vai ganhando o mesmo pica-pau. A gente fez um formato diferente. Então, assim, como é que funciona? Isso aí já começa a embaralhar um pouco a cabeça. É, não, mas é legal que eu estou perguntando como consumidor e como o cara que está criando uma coleção. Pois é. É porque eu acabei de falar do negócio do NFT ser não fungível. Não fungível, é. Só que tem uma pequena exceção que é um chamado token semifungível. Tá. Que é um meio termo. Aham. Qual o conceito de token semifungível? Por exemplo, eu te falei, eu lançando imóvel que eu não consigo transformar, etc e tal. O macaquinho, por exemplo, do Neymar, daquele jeito, daquele chapéu, com aquele chiclete, só existe ele. Ele é o único. Então existe um. E só o Neymar tem ele. No caso da reserva, a gente usou um protocolo, um padrão de contrato da Ethereum chamado ERC-1155, que é um padrão utilizado para fazer NFTs, tokens semifungíveis. O que significa isso? Eu tenho seis pica-pau diferentes, mas cada pica-pau tem 81 unidades. Hum. Então, cada NFT continua sendo único porque ele tem o ID, ele tem um hash diferente, ele tem um código diferente, então ele é o único, mas ele não é tão único porque tem outros com a mesma arte. Entendi. Não, saquei. Então, é o meio termo entre o fungível e o não fungível, que a gente chama de semifungível. Então, no caso da reserva, foi isso. Eles fizeram seis artes diferentes, cada um com 81 unidades, né? E que você comprando, você tem acesso a todo um hall de benefícios lá da marca que eles pensaram e tudo mais. Agora, vamos lá para o Gustavo que criou um contrato e eu vou colocar, por exemplo, dez artes de podcast, vou pegar um microfone maneiríssimo de podcast que todo mundo gosta e cada artista amigo meu vai fazer uma arte daquilo. Ou vou pegar dez logos do Empreendacast. Quando o cara desenvolve aquela arte, quem precifica? Como é que eu falo o valor daquilo? Sou eu que no contrato vou lá e estipulo o valor? Igual vender um SKU de loja de e-commerce. Total. Quando você vende um NFT, pensa no NFT, fazer uma analogia com o mundo físico. Pensa no NFT como se fosse, sei lá, uma camisa no seu estoque. Tem lojas hoje que você compra direto na loja, hoje em dia já tem e-commerce, que as pessoas compram direto no e-commerce e tal. E tem e-commerce que você consegue comprar direto com fornecedor, para que a loja age como intermediária. Mas tem gente que consegue contar com fornecedor e comprar direto com fornecedor porque é mais barato. Então, pensa a venda de NFT em dois momentos. A primeira fase, que é o que a gente chama de mint, que é tipo uma pré-venda, é como se eu fosse direto na fábrica e comprasse direto com fornecedor, com fabricante do NFT. E tem a segunda fase, que é o que a gente chama de venda secundária, ou secondary market, mercado secundário, que é tipo um mercado livre. Então, eu caio que comprando fornecedor eu posso revender mais caro no mercado secundário, no mercado livre. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque você, Gustavo, fornecedor, você é criador da coleção, você bota o preço que você quiser no NFT que você está vendendo. É, eu sou artista. Você é artista, você que criou, você que dá o valor daquilo. E idem no mercado secundário. Eu posso ter comprado uma coisa por mil reais aqui e achar que eu consigo vender por dez mil no mercado secundário. Não significa que eu vá, porque para vender alguém tem que comprar. E se a pessoa não chegar que isso aqui vale dez mil reais, eu não vou vender por dez mil reais. Então, o que significa isso? O preço, tanto no mercado primário, que é essa fase de pré-venda, mint e compra do fornecedor que eu falei, quanto no mercado secundário, quem determina o preço são as pessoas. Única e exclusivamente as pessoas. Oferta e demanda, clássico. Só que, tem boas práticas. Então, hoje no mercado, a gente já consegue identificar alguns padrões de preço, tanto baseado nas utilidades, ou seja, os benefícios que aquele NFT consegue entregar a partir do momento que você tem ele, quanto pelo supply, que é a quantidade disponível. Então, quanto menor o supply, mais escasso, logo, em tese, mais caro. Porque quanto mais escasso, menos tem, então você tem mais demanda para menos oferta. Então, o preço aumenta. E quanto maior o supply, o preço diminui porque tem mais oferta. É um clássico de oferta. Caralho, não vai dar mais para gravar uma hora não, mano. Que se foda a rádio que vai comprar esse episódio. Vamos lá. É muito assunto maneiro de falar. Cara, em última análise, é oferta e demanda clássica, só com alguns aspectos. Por exemplo, a Adidas lançou uma coleção de NFTs em dezembro. Era um supply de 20 mil, que é muito alto. Eram 20 mil NFTs. E nesse formato que eu te falei, semi-fungível. E a mesma arte, é um MP4, 20 mil MP4 iguais. Só que dava acesso a vários benefícios do lado da Adidas. Cara, é Adidas. Então, assim, são 20 mil? São 20 mil. São todos iguais? São todos iguais, mas é Adidas. Então, eles botaram um preço relativamente alto. Por quê? Porque é Adidas, eles podem. Tem uma questão de branding aí também. Então, tem vários aspectos que são objetivos e aspectos subjetivos. Então, tem gente que paga milhões e milhões por uma coisa que em tese não vale milhões e milhões, porque a pessoa acha que vale. Então, basicamente, quando a gente pensa em precificação de NFTs, a gente tem alguns aspectos que podem auxiliar a gente a entender por que que o NFT vale o que que ele está valendo. Então, eu enxergo cinco principais pontos, tá? Primeiro é a arte. Então, mas novamente, a arte é muito subjetivo. Então, tem, por exemplo, uma coleção chamada MFers, é Motherfuckers. Aham. Que é uma arte, tipo assim, sabe aquele boneco palito? Sei. É literalmente um boneco palito com uma corzinha ali com um bané, um com óculos. É muito trash, artisticamente falando, né? É muito zoado. É como se uma criança tivesse feito. Eles estão valendo hoje três Ethereum, que é tipo, sei lá, cinquenta mil reais. Basicamente, tem um volume de transação de cerca de, acho que, cem milhões, sei lá. Subjetivo, pra cacete. E tem outra coleção que é a Art Blocks, que é uma coleção que é super fine art, assim, é tipo quadro digital mesmo, que também é caríssimo, 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 assim. Acho que o preço mínimo hoje está em torno de 20 Ethereum ou 30 Ethereum. Caríssimo. Só que é uma arte completamente diferente. Entendi. Só que é uma galera mais arte, é, sofisticada. Uma galera que gosta mais de arte, etc e tal. Então, arte é um ponto que é subjetivo, mas a gente consegue entender mais ou menos. E a arte traz também muito das tendências do mercado. Então, recentemente, do nada, surgiu uma tendência de artes com estética japonesa, né? De anime. Puta. Então, bombou muito. Aí, do nada, depois, teve a onda do 3D. Então, coleções 3D vendiam pra cacete. Hoje está um pouco nebuloso. Hoje está sem muita tendência predominante, né? Está mais aberto. Mas teve essas épocas, assim, que você, só por botar uma arte de anime, você automaticamente conseguia dar o sold out sem muito esforço. Segundo ponto, utilidade, né? O benefício. Eu compro NFT por quê? O que eu ganho com isso, né? Até o ano passado, bastava você ter arte e fazer algumas promessas vagas ali, ah, vou criar um metaverso, ah, vou lançar um jogo e você vendia. Hoje em dia, o mercado amadureceu. Ainda está imaturo, mas, comparativamente, está muito mais maduro do que estava no ano passado. Então, hoje você tem que ter algo de valor mesmo. Então, da reserva, por exemplo, que a gente lançou, você, ao comprar o NFT da reserva, você ganha, só para citar alguns exemplos, você ganha um casaco que, assim, para quem conhece a reserva sabe que não é barato o casaco da reserva, você ganha um casaco com o pica-pau que você comprou, estampado, super bonitão. Você ganha acesso a coleções exclusivas na loja, que só você vai poder comprar. Você ganha acesso, quem comprar o pica-pau mais caro lá vai ter acesso a mentoria com o Rony, com o CEO da reserva. Você vai ter um dia de imersão na sede da reserva. Cara, várias coisas, muito legais, assim. Fora outras colabs que a gente vai fazer com empresas e marcas por aí que você também vai ter acesso naturalmente. Vai ter acesso a pré-venda, essas coleções, assim. Você ganha acesso a todo um hall de benefícios. É sobre fazer uma comunidade. Exatamente. Você tem acesso inclusive a comunidade do Discord da reserva que é aberta ao público em geral, só que lá tem canais exclusivos que só quem pode ver, quem pode participar são pessoas que têm esses NFTs. Então, naturalmente, foi criado ali uma comunidade de uma galera realmente heavy user que entende muito desse mercado de cripto NFT. Então você criou ali uma comunidade de gente que, porra, mente pensante, que está super movimentando o mercado de NFT no Brasil. Eles estão fazendo o Rebeldia também, o reserva. Isso. Você ganha, inclusive, isso também por ter um NFT. Escola Rebelde, um negócio assim. Esqueci agora, Escola da Rebeldia. Escola da Rebeldia. Você ganha isso também por ter um NFT. Você também ganha um curso de propósito, que é um curso lá que o Rony dá super legal também. Então, assim, cara, utilidade para cacete. Terceiro ponto, hype. Não pode fudir do hype. Porque o hype, ele tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes ele consegue fazer com que coleções super, que não tem nenhum sentido, que não tem utilidade, você não sabe nem quem está por trás desse holdout. E normalmente isso dá problema, porque normalmente esses caras somem, levam milhões e milhões de botão no bolso e desaparecem. Problemas da blockchain, que é tudo anônimo. Mas o hype é um ponto muito importante. Não adianta a sua coleção, a sua arte ser maravilhosa, você ter vários benefícios muito, muito bons, só que ninguém saber que a sua coleção existe. Então, você tem que estar no hype, as pessoas têm que estar falando sobre você, principalmente pessoas relevantes no mercado. Então, o hype é muito importante. Sim, é o caso do Neymar. É o caso do Neymar. Ninguém sabe se foi plantado ou não essa possibilidade dele comprar. Pois é, o que dizem as mais vínguas é que hoje em dia o Bored Ape ele meio que deixou de ser uma coisa que está acessível para todo mundo. Além da questão financeira, que é caríssimo, eu meio que não consigo tão fácil comprar um Bored Ape hoje no mercado secundário. Porque hoje tem empresas que fazem agenciamento de Bored Apes. Entendi. O Neymar chegou e falou, cara, eu quero esse. E aí uma empresa terceira fez esse... Alguém foi lá e descolou ele. E descolou para o cara, entendeu? Mas se puxar o lastro do contrato do Neymar, ele é o primeiro dono ou ele já é o segundo? Não, ele é o, sei lá, décimo, vigésimo, alguma coisa assim. Ah, é? Mas tem lá o nome de todo mundo. Não tem o nome, né? Tem o endereço da carteira. Só que o Neymar a gente sabe porque explodiu, né? Mas o resto a gente não sabe quem é. E se alguém quiser jogar dinheiro na carteira dele pelo fato de saber o número, consegue também, né? Pode. Cara, se você entrar na carteira do Neymar, você vê que tem uma porrada de coisa de lixo lá. Ah, é? As pessoas ficam jogando para ele. É, porque brasileiro é da hora, né, mano? O mundo é da hora. Exatamente. A zoeira. Mas o Neymar, vou dar para o Neymar que vai que ele fala do meu projeto, né? É, então... Lá tem, tipo, já tem 5 mil NF, o cara nem deve olhar, entendeu? Entendi. Então a galera fica jogando para lá porque é fácil, né? Você faz um airdrop que a gente chama, faz uma transferência. Não, isso é animal e ele deve estar ganhando dinheiro sem fazer nada. Sem fazer nada, né? Exatamente. Isso que é louco. Mas existem malínguas aí dizendo que os caras meio que deram para ele e o dinheiro foi virtual também? Ou do nada ele chegou e falou, mano, eu quero essa porra desse macaco, velho? Cara, eu não sei... Não, dar eu sei que não rolou de dar porque não tem como dar. Porque quem é dono não é a empresa que está por trás, é a pessoa que... É o dono antigo, né? Então o que estão dizendo, não sei se é verdade, é porque tem uma empresa chamada Moon Pay, que é uma startup lá de fora que faz transação de cripto e tal, que eles estão se envolvendo com muitos artistas, né? Então o Paul Simaloni, por exemplo, também comprou o Bored Ape. Ah, o Paul Simaloni. E eles fizeram junto. Então o... Também o Jimmy Fallon, quando foi, foi eles. A Madonna, foi eles. Então o que estão falando, o Neymar não ficou tão explícito, mas o que estão falando é que essa empresa também foi o que fez ali a movimentação. Eles que tornaram o negócio... Eles fizeram a hype. É o item 3 que você está me dizendo. Eles construíram a hype, né? É, eles fizeram a intermediação. Eles fizeram a intermediação. Basicamente é isso. Os artistas que estão aí comprando o Bored Apes, a grande maioria, esses caras que fizeram ali... Caraca, mano, que animal. Já pensou quem comprou por 300 dólares? Cara, é bizarro assim, é bizarro. Mas assim, é óbvio que... É foda a gente falar disso. Se bem que 300 dólares é muito dinheiro no nosso país. É, mas ano passado é que estava 5 e pouco, né? É, 5,90 chegou. 5,90, né? Era tipo, sei lá, 1.800 reais, 2.000 reais. É, não era nada. O barato. Mas hoje, né? Tipo, quem conseguiu segurar, quem segurou a ansiedade, né? Desde então, se deu muito bem. Sim. Porque, óbvio, assim, é fácil a gente falar hoje porque a gente está falando nossa, o negócio foi vendido por 0.08 Ethereum, agora está 80 Ethereum. Só que, cara, tem que pensar que, assim, naquela época, suponha uma coisa, você comprou por 300 dólares. Aí, do nada, o negócio vale, sei lá, 3.000 dólares. Tu não vai vender? Vai ter psicológico para segurar? É, então. A própria coleção da Reserva que a gente está falando agora, pô, a Reserva, há um tempo atrás, foi vendida lá, né? Para o Grupo Arezzo. Para o Grupo Arezzo. A história do Rony e dos sócios dele é muito maneira desde o começo. Ninguém imaginava que os caras iam chegar a ser comprados, né? E, pô, investir numa coleção deles agora que, de repente, essa marca atravessa o continente e você tem uma parada, eu já fiquei aqui coçando para garantir, né? Não só por conseguir a mentoria com o Rony, todas as paradas que é muito importante que ele agregou de valor e exclusividade, mas, cara, temos aí um potencial de um negócio vingar, né? É, total. E já deu super certo, a gente conseguiu vender. A gente lançou duas semanas atrás. Ainda tem a venda ou não? Só no mercado secundário agora. Ah, agora é só no mercado secundário. É, cara, esgotou em 12 horas. Animal. Foi super legal, super legal. A gente vendeu os 486 em 12 horas e é muito louco como é que esse mercado funciona, porque fechou a venda em 12 horas. Aí, beleza, fechou e tal. A galera postou lá no servidor da reserva no Discord avisando que acabou. Aí eu só vejo um print do nada. Pô, vendi o meu. Aí o cara já vendeu. Aí quando eu fui ver, o cara vendeu, tipo assim, por quatro vezes o preço que ele comprou. Isso em meia hora. Caraca, mano. Então, o cara comprou por, estava em torno de 2 mil reais e ele vendou por oito. Por oito. Em meia hora, assim. Fez quatro, quatrocentos por cento de lucro em meia hora. E é uma galera que começou a vender também, começou a ter uma troca, porque acontece muito isso. É o que eu te falei, tem duas fases, né? A fase primária e a secundária. Normalmente, quem não consegue comprar na primária fica o que a gente chama de FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Você fica com medo. Nossa, eu quero estar dentro disso. Não quero ficar fora disso. Então, vou tentar comprar. E é o cara que sabe que tem gente nessa situação. Então, eu falo, cara, se eu for para vender, eu quero vender em preço alto porque eu quero ganhar dinheiro. E a negociação é tete a tete no WhatsApp ali mesmo? Não, não. É direto no mercado secundário mesmo. Você chega... É literalmente igual ao mercado livre. Você entra lá, tem lá os pica-paus pelos preços que as pessoas listaram e você escolhe o que você vai comprar e por quanto você quer comprar. E essa plataforma garante essa troca sem... Garante. Sem você tomar rasteira. Exatamente. Porque uma vez você jogou para a carteira do cara se ele não depositou o dinheiro para você. Não, esquece. E também se ele depositou para você e você não é o dono da arte, também esquece. Ainda mais nesse mundo. Você não sabe o CPF do cara. Não é uma conta de bloco. Cara, dá um cagaço. Não dá, não? Total. Total. Cara, toda movimentação que eu vou fazer nesse mundo de blockchain e cripto, eu olho 5, 10 vezes antes de confirmar. Porque é muito fácil você fazer merda, entendeu? Sim, sim. E isso, inclusive, é um dos principais pontos, as barreiras de entrada das pessoas normais. Pessoas que não estão nesse mundo. Tem um lance de complexidade. Pô, muito, cara. Muito difícil, cara. Cara, para você comprar um NFT, até você chegar na etapa de comprar um NFT, tem todo um caminho que você tem que seguir. Você tem que, primeiro, ter dinheiro. Começa por aí. Segundo, você tem que criar uma conta numa corretora de cripto, uma Binance da vida, mercado do Bitcoin, alguma coisa assim. Aí você tem que transferir dinheiro da sua conta do banco para a sua conta da corretora. Aí você compra Ethereum. Aí você cria uma carteira de cripto, uma Metamask, que é a mais famosa. Aí você transfere daqui para cá. Aí você conecta essa Metamask no OpenSea, por exemplo, que é o Marketplace, o Mercado Livre, o NFT. Aí você tem que pagar uma taxa para inicializar a sua carteira. Para eles permitirem que você faça qualquer coisa ali. Então já é um dinheiro ali. Depois você compra esse NFT e ele vai para a sua carteira. Toda vez que você vai falando, eu vou vendo uma fatiazinha do que eu comprei e indo para o saco. Exatamente, porque tudo isso aqui tem taxa. É. Então, cara, você compra um Ethereum aqui, quando você chegar aqui, já está tipo 0.7. Você já perdeu uma porrada de dinheiro aqui, porque é tudo taxa, 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 taxa. E é muito fácil você fazer besteira porque quando você vai transferindo para a sua carteira de cripto, você tem que botar seu endereço, né? Depois que você coloca seu endereço na carteira, você escolhe a rede. Ou a rede da Ethereum, ou a rede da Binance, ou a rede de qualquer outra rede. E, cara, meu primo, por exemplo, uma vez ele foi fazer isso, ele tinha uma moeda lá chamada VeChain, que é uma moeda do setor de supply chain, né? Uma blockchain especificamente voltada para a supply chain. E ele botou errado a rede. Cara, sorte que ele testou com um valor pequeno, ele perdeu ali uns 500 mil reais. 500 vírgula, mil reais, não, 500 mil reais. Ah, tá. Uns 500 ou mil reais, mais ou menos. Ele perdeu esse dinheiro porque foi para o saco, assim. Botou errado e sumiu, desapareceu, não tem como recuperar. Foi para o blockchain lá e ninguém consegue recuperar. Não vai para a mão de ninguém também. Não vai para a mão de ninguém. Fica vagando na eternidade aí. Virou um algoritmo perdido no espaço. Está num buraco negro por aí. Virou um astro chain perdido no espaço. Sim. Então, assim, cara, é louco isso, né? Caraca, mano. Você perde 500 reais assim, rápido. Então, é o mercado que ainda vai ter que passar por um momento muito de, cara, vamos facilitar a vida das pessoas. Agora, você falou aí, primeiro a arte, depois a exclusividade, depois a hype. Qual que é o quarto? Porque eu quero entrar no que a sua empresa faz, porque senão eu vou te explorar aqui como camarada que está tomando um chope e não vou falar da sua empresa, mano. Qual que é o quarto item? Tá, então eu falei arte, utilidade, hype. Utilidade, você chamou? Arte, utilidade, hype. Cara, tem, obviamente, o time que está por trás. Assim como no fim do dia, cara, no projeto de NFT, ainda que não pareça, ele é como se fosse uma startup. Então, você está investindo em um time ali. Então, você comprando NFT de uma coleção XYZ, você está investindo naquele time. Você está como se fosse sendo investidor anjo ali. Você está comprando uma cota daquele projeto. Então, quem está por trás é muito importante, né? Porque você não vai investir em gente que não tem experiência, nunca fez nada na vida, né? Só que nesse mundo, como é muito louco e tudo é anônimo e ninguém sabe quem é quem, o que acontece muito frequentemente é que as pessoas investem em projetos que nem sabem quem está por trás, nem o nome real das pessoas, ninguém bota o rosto, porque nesse mundo todo mundo bota foto de NFT de perfil. Então, pessoas despejam milhões e milhões e milhões de reais todos os dias em projetos que nem sabem quem são e todos os dias ocorrem o que a gente chama de rug pull, né? Que esse projeto pega um dinheiro e ó, desaparece. Então, acontece todos os dias isso com muita, muita gente e por isso que fica esse sentimento. Mas se eu comprei a arte em si... Só que aí acontece... Ele não consegue sumir com o que eu comprei, né? Mas ele sumiu com o seu dinheiro porque você já pagou. Ah não, tudo bem, mas aí eu comprei algo que talvez vai ficar estagnado. Tipo, ele não vai dar continuidade ou estagnado ou pior ainda que é o que é mais comum ele derrete. Então, se você comprou por um Ethereum pode ir a zero em questões de minutos, assim. Porque acontece o que a gente chama de FUD, né? FUD é F-U-D. É Fear, Uncertainty and Doubt. É medo, é incerteza e dúvida, né? É quando a comunidade... É o famoso surto coletivo. É. Então, se eu descubro que o fundador está querendo roubar a gente, eu entro em desespero, eu mando na comunidade, galera, estão querendo roubar a gente. Aí todo mundo fica desesperado e todo mundo tenta listar para vender, para se livrar daquilo, para tentar recuperar o dinheiro que gastou. Isso vai escalando no nível que acaba o projeto. E também você pode participar de uma parada dessa e ficar tão famoso o suficiente para quem comprou e foi enganado depois valorizar a arte ou não. Exato. Isso aconteceu com um projeto chamado Pixelmon. É um Pokémon, só que com gráfico de Minecraft. O cara misturou Minecraft e Pokémon ali, fez um projeto. Literalmente ele pegou o Skiro, o Pikachu e fez nesse esquema ou ele criou os dele? Ele criou uns Fakemon ali. Entendi. Ele criou os dele ali. E aí o que ele fez, cara? Ele criou esse projeto e ele lançou uma coleção de NFTs que a pessoa comprava e como se fosse que comprava uma caixinha fechada e em um determinado dia ela descobria qual Pokémonzinho lá que ela ganhou. Da hora, da hora. Pô, super legal. O projeto ficou muito arrapado. Tipo, 200 mil seguidores no Twitter. Bizarro assim o quão arrapado ficou. O cara levantou 150 milhões de dólares com a venda dos NFTs. E aí, dois dias depois do lançamento o pessoal achou meio estranho assim que como é que ele estava suportando o pessoal e nesse mundo de cripto e tal a galera tem muito senso de detetive assim mesmo. A galera acha coisas bizarras assim. Conseguiram descobrir que o cara na verdade não é ninguém. É um moleque de 20 e poucos anos que os pokémonzinhos que ele estava mostrando eram assets que ele comprou pronto numa lojinha de assets 3D que já tinha sido usada até por outros jogos. O trailer que ele postou ele pegou de uma parada que já existia e só modificou algumas paradas para parecer que é novo. Então assim, tudo fake o projeto. E teve um aspecto muito famoso nesse projeto que um dos pokémonzinhos lá é... Cara, a arte era horrível. O nível de trash muito feio. Muito, muito feio. E isso virou um meme absurdo na comunidade. Caraca, mano. E aí aconteceu exatamente o que você falou. O negócio ficou tão trash mas tão trash e tão famoso que o nome do pokémonzinho era Kevin, né? Que era tipo uma tartaruga toda deformada, toda estranha. E os caras pegaram esse Kevin e esse Kevin meio que virou um... Eita, esbarrei aqui. Esse Kevin virou meio que um ícone assim do quão trash o mercado da NFT pode ser e ele começou a ser valorizado por causa disso. Porque virou meio que um aspecto... Uma memória mesmo do mercado, né? Ficou histórico. É, virou um museu da NFT. E aí começaram a pegar essa imagem do Kevin e fazia várias outras coleções paralelas e todas vendendo muito. Então, cara, o negócio vai escalar no nível que você não tem controle sobre essas coisas. Então, mas aí esse moleque pegou os 150 milhões de dólares e sumiu. Porque o lastro dessa grana não dá pra saber pra onde foi parar. Dá pra saber. Dá e não dá, tá? Você consegue... Isso é uma das maravilhas da blockchain que você consegue entrar lá na carteira dele, por exemplo e ver tudo que ele já fez desde sempre. Então, se ele pegou o dinheiro... Ele começou a gastar esse dinheiro, então. Então, o que fizeram? Ele não desapareceu, ele continuou lá. Diz ele que vai desenvolver o projeto, mas ninguém mais tá acreditando no moleque. Só que ninguém sabe quem ele é, né? Ele é anônimo. Só sabe o nickname dele e a fotinha dele lá. Então, você não consegue nem atrás desse cara pra tentar, sei lá, processar. Esquece. Não sabe nem qual país ele tá. Não sabe de nada. Então, o que aconteceu foi começaram a perceber que começaram a movimentar esse dinheiro que levantaram e usar esse dinheiro pra comprar coleções blue chip. Coleções blue chip são as coleções top, né? Então, compraram não sei quantos Power Dapes, não sei quantos Mutantes, não sei quantos Azuki, que é uma outra coleção muito hypada, muito grande também. Então, os caras pegaram o dinheiro da galera, compraram coleções que são gigantes pra eles ganharem dinheiro. Entendeu? Ou seja, o golpe em cima É o golpe do golpe, assim. O golpe do golpe, mano. É, bizarro, né? Cara, que animal, velho. Então, o Kevin, se eu colocar na internet e procurar o Kevin de NFT, eu encontro ele e ele virou, ele virou... Se você quiser colocar aí, eu acho que é... Põe aí. Kevin, Kevin do jeito que a gente fala mesmo. K-E-V-I-N, né? Bota Kevin NFT Pixelmon. Pô, se eu fosse o Kevin do Kevin e o Chris, eu ia dar uma zoada, tá ligado? Não, cara, não, não, não. Mas, cara, você vê... É bizarro isso, cara. Bota aí, bota aí pra gente ver, Kevin. É bizarro, é bizarro. Agora, e o quinto item? Então, você falou time que tá por trás, tomar cuidado, né? Arte. Você falou da arte, da exclusividade, né? Da... Do alcance, né? Arte, utilidade, time, hype e escassez. Escassez. É, escassez é um ponto super importante porque quanto menor... É aquilo, é oferta de demanda clássica, né? Então, quanto menos, em tese pode botar mais caro e quanto mais, em tese, botar mais barato. Agora, se o Romero Brito, por exemplo. É isso aí, ó. Nossa, mano, é bizarrão, velho. É horrível, cara, horrível, assim. Aí, o cara fazia um monte de meme em cima disso, tá vendo? Aí, teve esse macaquinho aqui também, ficou bem famoso. Tentaram fazer um... Isso que os caras venderam. E eles levantaram 150 milhões com isso aí. Entendeu? Caraca, mano. É, muito louco esse mundo. Olha que doideira, velho. Aqui, ó. Pixelmon, NFTs, are so bad, almost good. Ou seja, porque eles são tão ruins que eles são até bons. Ele começou a fazer arte em cima disso. Ficou realmente um meme histórico aí. Isso aí se valorizou. Animal. Isso é muito doido. Então, na câmera, quem viu aí, na câmera central, conseguiu acompanhar aí o Pixelmon. Agora, cara, a escassez. Mas, por exemplo, o Romero Brito. Vamos pegar um exemplo aí de um artista brasileiro reconhecido mundialmente. Independente do que ele pensa ou não pensa, né? Que ele já foi até zoado aí também na internet. Mas se ele pegar alguma arte dele digitalizar e vender como NFT, ele tem que digitalizar alguma coisa. Sim. Ele não pode pegar os quadros dele e falar, a partir de agora, esses sete aqui são NFT. Sempre é digital. Então, sim e não. Por quê? O que acontece? Em tese, você deveria digitalizar, mas hoje já existem NFTs que servem como lastros de bens físicos. Então, a própria Nike, por exemplo, saiu, acho que tem umas três semanas, se eu não me engano, que a Nike registrou uma patente lá nos Estados Unidos de um modelo novo que eles estão fazendo agora que eles vão começar a vender NFTs que vão equivaler a bens físicos. Então, por exemplo, eles vão vender um tênis novo lá do Jordan, Air Jordan lá, né? Que é animal, por sinal. Muito maneiro. Inclusive, se ele vender o logo dele em NFT com várias cores, com vários modelos, vai ser um sucesso. acho que em breve. Acho que em breve. O Jordan não dá ponto sem nota. Não vão dar mole. Ele não faz cesta que não for de três pontos. Exatamente. Então, supondo que ele lança o Jordan lá como NFT, digital, um tênis digital. Eles estão criando um... Eles registraram uma patente que é, cara, a gente vai lançar uma coisa digital que equivale a uma coisa física. Então, eu comprando o Jordan vermelho e preto digital, eu automaticamente tenho esse mesmo Jordan vermelho e preto físico. E aí que mora a complexidade da coisa. Então, aí começa a surgir alguns questionamentos. Pô, mas se eu vender o digital... Como que eu entrego o físico? Como é que eu entrego o físico? E se o cara calça 41 e eu calça 47? Ou então, não. Se eu vendo o digital, mas eu já tinha pego o físico. Complicado, né? Então, aí começa a criar alguns mecanismos para... E se alguém roubar o físico? Porque o físico, ele perde o lastre. Ele perde, acabou. Perde o lastre. Então, tem algumas complexidades. Então, nesse exemplo que você trouxe... E volta a pirataria também. E volta a pirataria também. Então, tem vários aspectos aí que a gente pode trazer. Alguns mecanismos foram criados para tentar mitigar isso. Por exemplo, o case da Adidas que eu te falei. Quando você comprava o NFT da Adidas, você conseguia resgatar, por exemplo, uma coleção exclusiva deles. Então, eles fizeram um casaco, uma touca, eu acho que uma camisa e uma calça também. Exclusivas para essa coleção de NFTs. Então, só quem tem esse NFT poderia resgatar e receber em casa essas peças de roupa. Só que, para você resgatar, você tinha que fazer o que a gente chama de burn no NFT. Você queimava o seu NFT. Então, se eu resgatei e vendo para um terceiro, quem comprou de mim não consegue mais resgatar porque eu já resgatei. Então, isso evita esse tipo de coisa porque seria muito fácil. Mas aí, você acabou com o mercado secundário daquilo lá. Sim e não. Porque, normalmente, tem o roadmap que a gente chama. Então, a coleção da Adidas tem todo um planejamento de anos, de novos lançamentos, de colab, então eles lançaram uma coleção em parceria com a Prada em fevereiro que quem tinha dessa primeira coleção podia comprar da outra. Então, agrega valor de qualquer forma. Então, sim, em determinados momentos o preço vai cair. Então, supondo que agora abriu janela para você resgatar a sua roupa. Você só tem até 31 de abril, por exemplo. Galera que não conseguiu resgatar, então os NFTs que já foram utilizados para resgatar essas roupas vão se desvalorizar por um tempo porque é o momento, o foco da galera é a roupa. Então, não quero NFT que não pode ganhar roupa, eu quero a roupa. Então, vamos buscar os NFTs que ainda podem pegar a roupa. Mas passou isso, o negócio volta porque Adidas é Adidas e ela pode agregar valor. Exatamente. Agora, eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu não sou tão gamer assim, faz um bom tempo que eu não jogo nada, mas tem NFTs que são skins de games que eu só posso usar lá e aí eu tenho que comprar no mundo do NFT? Por exemplo, sei lá, eu jogava Starcraft, alguma coisa que eu compro que eu só posso usar se eu tivesse a NFT. Os caras já estão chegando nesse mundo mix entre o que foi comprado e o que pode ser usado dentro de um game? Sim, hoje eu tenho um modelo de jogo, inclusive os jogos em si, na minha visão, são os que vão, obviamente, além de rede social, que é um outro ponto também importante de falar sobre NFT, mas os jogos são os que vão fazer com que a NFT seja popularizada, na minha visão. Tanto jogos quanto redes sociais. Por quê? Porque o jogo é muito fácil de entender para quem joga. Então, quem joga, sei lá, LoL, qualquer um desses jogos assim, Fortnite, já compra skin para o personagem, já compra armadura, já compra equipamento, já compra acessório, já tem escassez, já tem escassez, já tem mercado secundário, então tem gente que vende... Tem gente que turno o bonequinho, a skin, vende já pronto. Exatamente, por exemplo, o CS, Counter Strike, tem gente que vende as skins das armas, o acessório da arma, as pinturas, por, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais no mercado secundário. Não é legalizado, é paralelo, mas tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Mas a NFT pode legalizar isso. Exatamente. Esse é o ponto que ia chegar. Com o mercado de NFT e com a tecnologia blockchain, tudo isso pode ser transformado. Por quê? Hoje em dia, os jogos já estão chegando em um modelo que a gente chama de play to earn. Então, fazer uma leve retrospectiva no mercado de jogos, a gente teve um momento em que os jogos eram pay to play, você comprava para jogar, ou você alugava na locadora, bons tempos na locadora. pelo free to play, que você não pagava, você jogava de graça. Só que aí, começaram a introduzir no free to play algumas microtransações. Então, o FIFA, por exemplo, você ir lá no Ultimate Team, que é o modo competitivo do FIFA, para você ter um time bom sem comprar os packs dos jogadores. Então, um cara com o Cristiano Ronaldo força 98 é muito melhor do que o seu Zezinho força 65. É isso aí, Cristiano Ronaldo ou o Adriano na época do Inter, de qualquer lugar que chutava era gol. Era gol. Apertava quadrado e de olho fechado o negócio ia para o gol. Então, assim, você é obrigado a comprar coisa para se dar bem no jogo. Então, esse modelo free to play foi pegando um pouco desse aspecto do pay to play, que é o que a gente chama de pay to win. Então, tem um aspecto de, cara, para ganhar, você tem que pagar, não tem jeito. Você pode jogar mil horas aqui, mas o cara que chegar e gastar uma grana, ele vai passar na sua frente. Então, por muito tempo, os jogos ficaram meio que nisso, assim, ah, nossa, que jogo chato, porque para eu me dar bem, eu tenho que pagar, eu tenho que gastar dinheiro, eu não tenho dinheiro, logo eu não me dou bem, então eu não vou jogar esse jogo. Então, teve um momentinho de crise ali. Até aqui, as empresas começaram a focar em cosméticos. Então, skins, por exemplo, quando eu compro uma skin para um personagem no Fortnite, não tem nenhuma vantagem em relação a ninguém, eu só tenho o visual. Eu boto porque o meu personagem, eu quero deixar ele daquele jeito, porque eu quero que fique legal. Fica maneirinho. Então, isso transformou totalmente a indústria dos jogos, e isso foi o que popularizou muito as micro-organizações. Hoje, a FIFA, o Fortnite, desculpa, tem faturamento bilionário, só com esse tipo de coisa, Várias empresas unicórnios. Várias empresas começaram a apostar nesse modelo. Então, foi um movimento muito inteligente dessas empresas que conseguiram fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, isso causa um problema. Então, por exemplo, quem nunca passou muito tempo jogando um jogo e daqui a pouco lançou, sei lá, a versão 2 daquele jogo. Então, por exemplo, o FIFA é um ótimo exemplo. O FIFA lança 2020, 2021, 2022, e vai lançar de novo em 2023. Sim, e já tem gente na expectativa de 2024. Exato, e você tem que comprar todos os FIFA, todos os anos. E outra, virou o ano, aquele lá ficou... Acabou. Esquece, está obsoleto, ninguém joga mais. Então, você gasta um dinheiro todos os anos. É tipo, quase uma assinatura anual. É isso aí. E outros jogos, por exemplo, sei lá, eu lembro que na minha, quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 11 anos, 11, 12 anos, eu joguei muito Grand Chase, que era um MMORPG, que era muito famoso lá com a galera da minha idade. E era um jogo RPGzinho, você tinha lá seu bonequinho com arma, tinha uma arqueira, tinha uma maga, e você passava horas e horas jogando aquilo para melhorar seu boneco, para comprar equipamento e tal. Cara, eu joguei muito tempo esse jogo, tipo uns 3 anos, e a galera jogava muito tempo. Foi a época da febre da Islam Houses, né? E, cara, a gente virava noz e tal. Cara, o jogo, simplesmente, acabou em um dado momento. A empresa decidiu acabar com o jogo. E os 3 anos que eu passei jogando aquele jogo, o dinheiro que eu gastei, porque na época eu gastei um dinheiro ali, não muito, mas eu gastei um dinheiro, e todos os recursos, seja de tempo e financeiro, que eu gastei no jogo foram em vão. Porque acabou. 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 Porque no fim do dia, e é isso que esse momento de NFT consegue trazer com muita maestria, é, cara, eu não era dono de nada. A empresa era dona de tudo. Com o movimento de NFT, blockchain, etc., traz esse aspecto que eu te farei de propriedade, autenticidade, etc. E lastro. E lastro. Então, se eu compro um item, uma espada de fogo no MMORPG que está na blockchain, essa espada de fogo é minha. Não é da empresa. Então, seja lá o que a empresa quiser fazer com o jogo, eu continuo com a minha espada de fogo. Inclusive, ela pode até encerrar. E valorizar. É, não. E outra empresa pode dizer assim, olha, as skins, e os objetos comprados do jogo tal valem para o jogo isso, não? Exatamente. E é isso que é a beleza da coisa. Isso que a gente chama, isso que você acabou de falar é o conceito que a gente chama de... E aí vira mutável a parada. Vira mutável. E isso que você acabou de falar, em outras palavras, o termo que é usado é a chamada interoperabilidade. Que basicamente é o seguinte, cara, o que eu faço aqui, eu posso usar aqui. E aí eu falo que aquele contrato em si, eu passo a enxergar ele. Exatamente. Você pode beber daquele contrato e pode utilizar aqueles bens aqui também. Então é como ser, fazer uma analogia, como se tudo que eu tenho no Android funcionasse no iOS. Igual. Igual. 100% igual. Eu posso tirar uma foto aqui. Menos o Windows Phone. O Windows Phone, esquece. O Windows Phone não está na boxeira. É isso aí. Então é como se tudo estivesse ali interoperável, né? Está tudo no mesmo mundo ali. Sim, sim. Interagindo entre si. Então, sobre os jogos é muito isso. Hoje tem esse jogo chamado Play to Earn. Então lembra? Do Free to Play, Pay to Play, Play to Win. E agora tem o Play to Earn. Ou seja, você joga para ganhar. Tem gente ganhando dinheiro jogando. Porque hoje em dia os jogos têm esses bens que você pode comprar, os bens digitais que são seus, você pode vender no mercado secundário, você pode lucrar comprando e vendendo bens. E além disso, você pode utilizar esses bens para jogar o jogo de fato. E esse jogo te dá um token, a moedinha do jogo, que essa moedinha, hoje em dia, você consegue transformar para Ethereum, para Real, etc. Cara, eu joguei The Sims para caramba. Também joguei muito. Imagina você montar uma casa animal ou uma balada ou alguma coisa e por NFT você pode vender a sua mansão dentro do The Sims. Sim. Ou você pode vender o ingresso de um contrato que você criou de uma festa que só vai entrar os bonequinhos que você quer. Exatamente. Caraca, mano. O mundo está ficando animal. Exatamente. Cara, toda uma nova economia que está sendo criada. Agora, eu posso fazer uma collab entre smart contracts? Tipo assim, o Romero Brito junto com o carinha lá que destruiu a obra dele. Esqueci o nome dele. Animal lá. Cara, esqueci também. Eu sei o que você está falando. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, do carinha que destruiu assim que vendeu a arte. Vou lembrar. Quem lembrar aí comenta no YouTube que a gente esqueceu, mas daqui a pouco eu lembro. Se eles fizerem uma collab entre os contratos, tipo assim, se você compra Romero Brito você ganha o Joãozinho. Ou se você compra o Joãozinho você ganha Romero Brito. Rola fazer a collab entre os contratos? Rola. Você consegue... Inclusive, isso é um ponto que a gente fez no nosso próprio projeto. Como eu falei, a gente fez da reserva, mas antes a gente lançou uma coleção nossa chamada Five Five Unity, que é tipo uma franquia da Marvel que a gente está criando. Então vai ter série em quadrinho, vai ter série animada, vai ter jogo que a gente vai lançar inclusive dia 20, daqui a dois dias. Legal. Então assim, é uma franquia de entretenimento nativa da Web3, que a gente lançou a partir de uma coleção de 3 mil NFTs, que são 5 personagens com as variaçõezinhas. E o que a gente fez? Cara, tem um contrato principal, que é o contrato de 2 NFTs, que acopla aí os 3 mil NFTs que a gente vendeu. E tem um outro contrato que é o contrato do nosso token, da nossa moeda. Certo. Que chama Survive o nome da moeda, porque o projeto tem um aspecto pós-apocalíptico e tal, a gente deu o nome da moeda de Survive. Entendi, da hora. Isso traz um pouquinho dos traços RPG que você jogava, né? Total, total. Tanto que o jogo que a gente está lançando é um social RPG, não é RPG social. Onde as pessoas vão tomar decisões, etc, etc. Vai ser bem legal. Animal. E aí qual o ponto? Esse contrato terceiro, ele conversa com o contrato principal. Por quê? Tendo um NFT na nossa coleção e você deixando em staking, que é tipo, deixando numa poupança, entre muitas aspas, você coloca o NFT numa poupança, ele te rende diariamente uma quantidade X do nosso token por NFT que você tem. Entendi. Caraca. Então, o que acontece é o seguinte, esse contrato aqui interage com a sua carteira e pergunta, carteira, o Gustavo tem os NFTs do contrato tal? Sim. Beleza. Quantos? Ah, tem três. Tá, beleza. Você tem três? Logo, dá para ele diariamente o X, que eu botei a base, por exemplo, supondo que a base é um. Mas você tem que criar o algoritmo de nascente ali do rendimento. Supondo que a base seja um. Então, cara, ele tem NFT sim, beleza, tem três? Então, faz o seguinte, dá para ele todo dia X vezes três. Caraca. Então, você dá três tokens por dia porque você tem três NFTs. Agora, você permite se eu criar um mundo meu num contrato? Agora, doideira, você lançou o jogo, certo? Ele é assinado. É como se a Grow tivesse feito um jogo. Beleza? E aí, eu vou lá e crio uma versão. Igual no CS lá. Tinha lá, você podia criar um mundo. É. Eu posso criar um e acoplar no seu contrato. E aí, tipo assim, quem tem o jogo e quem entrar no mundo que eu criei dentro do código que você fez, pode jogar no meu mundo. Estamos perto de uma parada dessa? Porque aí, você consegue trazer todos os criadores para uma franquia sua. E aí, os caras começam a criar os personagens deles dentro do seu contrato. Sim. Então, em tese é possível, mas ainda não chegamos nesse nível. Mas seria animal. Seria demais. Hoje, o que a gente chama de, assim, tem toda uma discussão acerca de metaversa, total, né? Só que assim, o metaverso como o Mark Zuckerberg vende, assim, não vai chegar, pelo menos, eu acho que, na minha visão, pelo menos em cinco anos. Eu acho que não chegará. É, tá um pouco distante. Então, assim, o que a gente tem hoje são diferentes metaversos. É como se tivesse vários planetas separados. Então, imagina, Terra, Marte, Vênus, sei lá. Cada um está no seu mundinho ali, né? Então, o que eu tenho nesse mundo, eu não tenho nesse mundo ainda. Então, se eu sou bilionário no Sandbox, que é um desses metaversos bem famosos hoje, não significa que eu seja bilionário no Decentraland, que é outro metaverso bem famoso. Na verdade, significa que eu não tenho nada no Decentraland. Então, eu sou um ninguém em um mundo e sou um bilionário no outro. porque ainda não tem essa interoperabilidade interoperabilidade que eu falei anteriormente. Sim. Eles não se conversam ainda. Entendeu? Essa semana, saiu um projeto chamado The Open Metaverse. É um metaverso aberto. É um projeto de um cara anônimo. O nome do cara é Punk2556, alguma coisa assim. É o nome do cara. Todo mundo conhece ele como Punk2556. E é um cara hiper famoso no Twitter. Acho que ele tem 300 mil seguidores no Twitter. É um cara que tem uma foto de pixel na foto de perfil. E o cara é um gênio no mercado de cripto. Ele é tipo um guru. E o cara lançou um projeto chamado The Open Metaverse que o objetivo dele é ser meio que o que você falou. Ele lançou um projeto que a ideia dele é ser um projeto que é... Um metaverso open source. Total. Então, você consegue chegar lá e criar o seu próprio mundo lá dentro. Puta que mal. E aí, o objetivo dele é conseguir que esse projeto dele consiga aguentar até 100 milhões de pessoas simultaneamente. Muito ambicioso. É. Aí vem um chinês que já vai fazer papi. É. Aí o negócio se escala no nível absurdo. Mas o core da parada é cara, chega aqui, quer o que você quiser. Ninguém é dono de nada daqui. Eu não sou dono de nada. Eu só queria essa parada aqui, mas na meu é de vocês. Entendeu? Sim. E foi isso que ele fez. É porque na hora que você me falou que, por exemplo, o Neymar comprou lá um macaquinho. Aí faz de conta que o Romero Brito comprou um também. Aí ele comprou uma variação. Só que ele começa a criar a variação dele em cima daquela variação. Só que o lastro ficar no contrato principal, porque aí, teoricamente, tudo se valoriza. É como se, de repente, digitalizassem as obras do Picasso, por exemplo. Quem comprou, comprou. Ou o dono do quadro oficial pode digitalizar e vender aquele pedaço. Isso também o mundo ficou permitido agora. Você pode pegar um negócio físico e transformar um pedaço daquilo digital para vender para a galera. Mas eu estou pensando assim, se alguém pega um macaquinho do Neymar, que já é de direito dele, e começa a fazer uma coleção em cima dele, com as variações de todos os artistas, você valoriza o principal, a carteira do contrato maior. É, reação em cadeia. E aí vai um multilível animal, assim, né? Total, total. Caraca, mano. E dá? Porque o Neymar pode, ele pode, a partir do contrato dele, criar agora uma carteira de contrato? Uma carteira de contrato? É, ele pode pegar a hash dele e transformar num contrato? Ou não? Não. Não, isso não dá. Ele está diretamente linkado ao contrato principal do Bargapes. senão aí seria uma loucura. Vai ser ser... Porque aí o Neymar lançou, aí dentro do dele, ele cria as variações e começa a vender pronto, ele fica trilionário. Sim. Caraca, mano, que mundo louco, velho. Sim. Eu não sei se você está entendendo até o ponto que a gente chegou aqui, mas a parada... É, não, a parada é animal. Cara, nós estamos mais de uma hora trocando ideia e eu quero que você me conte o seguinte, o que a sua empresa faz diante de comprar você, que eu quero ser seu brother do WhatsApp, eu quero trocar ideia contigo, eu quero te chamar mais vezes aqui, mano. Se precisar, eu vou até o Rio atrás de você. mas o que a sua empresa faz então, mano? Que doideira que você criou, velho. Cara, vamos lá, a gente, o nome da empresa é Lumix Studios, nós somos um estúdio, a gente se posiciona, a definição bonitinha é a seguinte, nós somos um estúdio de Web3, nós criamos produtos na Web3, que basicamente são produtos que tem como base NFT, blockchain, metaverso. Certo. Principalmente focados em colecionáveis digitais e experiências digitais. Ponto. 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 Traduzindo. Cara, a gente ao mesmo tempo cria nossos próprios projetos, então eu citei essa coleção que a gente lançou, do jogo, do RPG artificial, etc e tal. A gente está para lançar mais dois projetos, um no mês que vem e um talvez em junho. E a gente atua principalmente em três segmentos, tá? O primeiro é o segmento de gaming e entretenimento, o segundo é o eixo de moda e o terceiro é o eixo de AI e AR, que é inteligência artificial e realidade aumentada. Então são três eixos que a gente atua principalmente. Nós somos empresa bem nova, nós temos três meses de vida, a gente começou a operar lá para segunda semana de janeiro mais ou menos. Legal. E como toda startup, a gente iniciou meio que, cara, vamos fazendo aqui as coisas e ver o que vai dar. Ninguém tinha muito perspectiva de nada, nós éramos seis pessoas assim e a gente, cara, vamos vendo o que vai dar. E a gente ao mesmo tempo começou esse projeto que a gente acabou lançando desse jogo e tal e apareceu a reserva logo em seguida. A gente falou, cara, vamos perder a oportunidade, vamos pegar o projeto com a reserva. Pai tá case pra assinar. Primeiro projeto brasileiro de NFT nesse porte, cara, vamos pegar. Imagina já começar assim, né? Cara, deu certo os dois, graças a Deus, mas foi punk, porque pouca gente. É aquilo, no startup todo mundo faz tudo. Ainda que tem em tese, eu sou o CEO da empresa, mas, cara, CEO de uma empresa de seis pessoas não é CEO. É só mais um cara ali CEO de MEI. CEO de MEI, exatamente isso. Eu fazia tudo, de tudo. E eu tenho, eu acabei nem falando, mas eu tenho um background em design, né? Eu trabalhei como UX designer, design experiência do usuário, e como product manager, como gestor de produto, em startup de educação e tal. Então, eu tenho esse background, então eu acabei metendo uma massa, eu fiz o site, eu fiz o aplicativo, eu fiz tela de aplicativo, eu fiz uma porrada de coisa. Eu era o designer principal do negócio. Eu o equipe total. Obviamente, tinha muita gente me ajudando, mas basicamente a nossa equipe era eu mais cinco pessoas, sendo que três deles eram devs, então eles ajudavam muito, mas na parte técnica, a gente tinha uma pessoa para tocar a comunidade, no Discord, e uma outra pessoa para tocar o marketing ali. Então, esse era o nosso time até então. Isso para tocar dois projetos, uma com uma marca, com uma reserva, que estava vindo agressiva para esse mercado, e uma com uma coleção como a nossa, que foi uma coleção global, a gente lançou para o mundo todo. E já está vendendo? Já vendeu, na verdade. Já vendeu tudo? É, já vendeu tudo. Caraca. Lançamos no dia 25 de fevereiro, e deu super certo, a gente conseguiu levantar 2,3 milhões. Está brincando. Caraca, mano. Foi legal, foi legal. Caralho, eu vibro, mano. Sério, sério, mano. Parabéns, mano. Caralho. É desse Brasil que eu gosto, mano. A gente lançou ali 2,3, conseguiu levantar essa grana, mas foi, cara, foi zero fácil, assim, porque a gente estava nesse momento ao mesmo tempo fazendo reserva e fazendo isso, que os dois consomem muito tempo e era pouca gente. E acabou chegando um momento quando estava se aproximando do nosso lançamento, da nossa própria coleção, a gente, enfim, a gente lançou dia 25 de fevereiro essa coleção que eu comentei. Um dia antes, o Putin anunciou a guerra, né? Da Ucrânia. E o mercado de cripto derreteu. Tipo, o Ethereum caiu 40% em 24 horas. Era hora de começar a abrir os contratos, né? Porque estava barato. É, só que ao mesmo tempo o mercado estava cheio de medo, né? Cara, não vou comprar NFT, comprar o quê? Tá maluco? O negócio vai derreter? Guerra. Todo mundo começou a vender tudo que tinha e comprar, tipo, ação, botar na bolsa, sei lá, um negócio mais safe, assim, né? Então, a gente teve um dilema muito grande, né? Cara, ou a gente adia ou a gente mantém para o dia 25. Os dois eram muito arriscados, porque nesse mundo de NFT, como eu estava falando dos cinco pontos, o ponto do hype é muito importante. Porque não adianta ter os 64 aqui e ninguém saber que eu existo ou ninguém está animado para comprar o meu projeto. E a gente estava numa curva muito grande de hype. A gente tinha aparecido em canal de youtuber, a gente tinha aparecido em canal de perfil de Twitter de influencers do mercado lá de fora, a gente tinha 20 mil pessoas no nosso Discord, de Singapura, de não sei onde. Animal. A gente estava numa curva, só que a gente corria o risco de ou a gente ia esfriar e aí acabou, ou a gente mantém e corre o risco de não vender nada, porque o mercado estava horrível. E vocês decidiram seguir? A gente encarou, fomos em frente, deu tudo certo, a gente teve que fazer alguns ajustes no preço ali, porque abaixamos o preço porque o mercado estava com medo e tal, mas deu tudo certo, vendemos, levantamos esse dinheiro, estamos vivos até agora. E o que era essa coleção? Então, é a coleção que eu comentei, dos 3 mil NFTs, que tem a história em quadrinho, todo tal. Ah, entendi. Aí vocês fatiaram, criaram as versões, beleza. Isso, isso. A gente lançou essa coleção. A quanto começou a coleção? Cara, a gente vendeu por 0. o preço inicial é 0.115 Ethereum, a gente acabou colocando um pouco a menos, a gente botou 0.06, que dá metade disso, a gente botou pela metade. A nossa coleção, diferentemente de coleções normais, é uma coleção de longo prazo, a gente não pensa em curto prazo. Então, o preço hoje, se você for ver, o preço está abaixo do valor de venda, mas, em contrapartida, a gente tem, sei lá, 3% dos NFTs listados para vender, o que é um sinal muito bom, porque é pouca gente querendo vender. Então, tem tipo 90 listados de 3 mil, então pouquíssimo de gente querendo vender. A gente tem cerca de 60 e poucos por cento em staking, aquela poupança que eu te falei, porque a galera está segurando para ganhar nosso token. Então, é estratégico para a gente. A gente não queria explodir de venda e a galera... 0.06 dá quanto? Cara, hoje está dando 5, 6... Cara, deve estar dando aí uns mil reais, talvez? Mil reais. Por aí, na época. Hoje, então, se eu quiser comprar, só no mercado secundário. Só no mercado secundário. Tem que entrar lá na parada, procurar e ver quem está listando. De vez em quando você entra lá para ver quanto que os caras estão. Ah, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. A gente, cara, a gente se policia, se treina na nossa mente para não ficar olhando muito, porque é tentador, né? Quando você olha assim e você vê que o preço está abaixo dos preços de venda, pode parecer que está tudo errado, mas na verdade é porque você tem que entender o que está acontecendo ali por trás, etc. É muito volátil a parada. E quando a gente tem 90 listadas de 3 mil e tem 60 e poucos por cento em staking, a galera que não ganha nosso token para poder gastar nosso token na nossa moedinha, na nossa loja que a gente vai lançar dentro do jogo, você vê que faz sentido, entendeu? Porque não faz sentido realmente estar com volume grande porque todo mundo está segurando mesmo para vender. Então, basicamente, foi esse nosso primeiro case de lançamento, né? E essa montanha-russa de emoções aí já, né? Cara, que animal. E você falou que você fez direito. Quantos anos você tem, mano? Eu tenho 24, cara. 24 anos, velho. Me formei em dezembro agora. Se formou em dezembro e já rasgou, né? A sua formação. Você tirou A ou B ou não? Não tirei, cara. Nem vai tirar, mano. Cara, assim, é porque eu estou em direito, mas assim, eu, na minha vida, eu nunca pensei em fazer direito. Tipo, zero, assim. Aham. É, e eu, eu fui criado em um barro chamado Bangu, lá no Rio de Janeiro, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, zona oeste. E lá, cara, é, como, basicamente, quem mora em subúrbio vai entender, tem uma cultura de, cara, faz um curso técnico aí e consegue um trabalho e faculdade era uma coisa mais secundária para a gente. Eu, e muito influenciado pela minha mãe, minha mãe até então era a única pessoa da família que tinha ensino superior, minha mãe se formou de jornalismo, ela sempre me perturbou para fazer faculdade. Falei, cara, vou fazer faculdade, eu sempre fui muito focado desde pequeno assim. Então, eu acabei, enfim, fiz o curso técnico de mecânica industrial, mas já estudava para a faculdade e logo, enfim, terceiro ano já passei no Enem e já comecei na faculdade. Então, eu comecei engenharia mecânica, porque na minha imaginação ser engenheiro era um negócio muito bom, assim, muito legal, tinha todo um glamour também. Agora você é engenheiro digital, mano. Exatamente, quem diria, né? Então, tinha todo um glamour, né? De engenharia, nossa, engenheiro e tal. Aí eu fui para o curso de engenharia mecânica lá na UFRJ, né? Na Universidade Federal de Rio de Janeiro. Cara, cheguei lá, vi que era zero que eu esperava, assim, o curso, só me ferrei, não tirei nenhuma nota, assim, na média sequer, tudo abaixo da média, me ferrei muito, assim. Aí eu quis sair do curso. E aí, como as pessoas vão entender, tem uma pressão social de você fazer ou engenharia ou direito ou medicina, O resto, esquece. aí a minha família, cara, se eu passei de engenharia na UFRJ, você vai ter que ir para um curso à altura, né? Entendi. Aí eu pensei, pô, medicina, nem nada a ver para mim, não gosto, eu vou para direito, né? E aí eu caí de paraquedas de total no direito, zero é a minha vibe, não dá para ver porque eu estou de casaco, mas sou todo tatuado e tal, então, tipo assim, eu já cheguei todo errado lá porque era todo mundo super, né, assim, tranquilão, com roupa social, não sei o que, eu de bermuda, shortinho e tal, e tatuagem, e aí a galera sempre me olhou meio assim e tal, meio deslocado assim, né? E eu segui a vida na faculdade, fui monitor até e tal, e estava levando a vida, né? Só que aí acabou que em 2019, por ironia do destino, por meio do direito, eu conheci esse mundo de startup, porque teve uma palestra na minha faculdade, falando sobre direito e novas tecnologias, aí começou todo esse negócio de Lotec, Ligotec, LGPD, pegando, e nossa, que mundo é esse? Aí comecei a entrar nesse mundo, acabei estagiando numa startup, logo em seguida, decidi que era o que eu queria fazer pra minha vida mesmo, trabalhar com tecnologia, pedi demissão da startup, porque eu trabalhei como estagiário de direito mesmo, nessa startup, pedi demissão de maluco, assim, e comecei a meter a cara em estudo, então, 2020, no meio da pandemia, eu estava lá estudando pra ser, estudando UX Design e gestão de produto. Legal. Até que consegui meu primeiro emprego na área e desde então estou nesse mundo aí de startup. e assim nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Agora, cara, diante do mundo que a gente discutiu até aqui, vai existir uma nova lei, uma lei digital. Você enxerga isso? Porque vai ter que se formar, vai se formar novos advogados pra esse mundo. Total. Da NFT, da blockchain, do metaverso, né? As pessoas já cometem crimes cibernéticos, né? E agora, diante desses mundos e esses planetas que estão nascendo digitais, vai nascer lei digital. Você acha que estamos longe disso? Uma constituição de 80 e fumaça, imagina pra atualizar pra 2022. Muito, mas muito, cara, muito longe, muito. Porque é o seguinte, a lei não acompanha a realidade, né? Então, a gente tem coisas que estão discutidas lá há 10 anos, 15 anos. Sendo que assim, tese pode ter ocorrido, não sei se é o caso, é muito caso é o caso, né? Mas pode ser que tem gente discutindo lá projetos de lei de 10 anos atrás que nem faz mais sentido. Ah. E os caras estão discutindo ainda se vai, se não vai, por que que não vai, etc e tal. E o mundo tá acontecendo. É. Aí você vê a ascensão de NFT, cripto, etc, a gente não tem legislação no Brasil até hoje. Vem que a Receita recentemente inclui NFT, salvo e ganho, no imposto de renda, tem um código agora lá pra você declarar NFT, etc e tal. Só que assim, super, assim, arbitrário, né? Zero critério. Ah, e eu também declaro se eu quiser. Exatamente, porque é anônimo também. É anônimo. Você não consegue descobrir. Pô, o Leão já sabe tanta coisa, logo na minha NFT ele vai saber? Exatamente, né? Então assim, cara, a lei não acompanha a realidade, isso é um fato, assim, o direito nunca vai acompanhar a velocidade do que as coisas acontecem. Cabe aos operadores do direito, se é assim que eu posso dizer, estarem atualizados e fazerem o uso de jurisprudência e interpretação, assim, no dia. Então eu acho que é muito isso, porque a lei escrita não consegue acompanhar, porque depende de tanta gente pra decidir coisa, pra discutir, e não vai acontecer. Não, e por exemplo, se acontecer um crime agora dentro do metaverso, que os caras estavam falando, dependendo de como você está no metaverso, pode acontecer pelo filia, pode acontecer várias coisas. Já aconteceu abuso sexual. Abuso sexual, moral, né? Em reunião, aconteceu no metaverso. Total. E por assim ficou, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem jurisdição. Cara, é um terra de ninguém. Total. Essa é a doideira que vai acontecer. E por isso que empresas ficam muito relutantes, ficam com medo de entrar mesmo nesse mundo. Por exemplo, o cara que sumiu com 150 milhões, não vai acontecer nada com ele. Nada, não tem como descobrir. Não tem como descobrir, nem quem é ele, nem o que vai rolar. Ah, eu anotei uma parada aqui, que é o seguinte, a Nintendo e as produtoras de games já se movimentam pra criar NFTs exclusivas, tipo assim, o Mario. Puta, o Mario dá pra você fazer trilhões de versões do Mario. Eu tenho uma na perna, né? Inclusive, posso transformar ela em NFT. mas as empresas de games se ligaram que os personagens que foram criados até agora, que são ícones, né? Tipo Zelda, o Mario e tantos outros, podem ter versões de NFTs compradas, mesmo que você não jogue mais Super Mario Bros. 3, tá ligado? Mas você pode comprar um pedaço da tela. os caras já se ligaram nisso ou não? Cara, eles com certeza sabem que isso existe, mas nenhuma delas ainda entrou. A gente teve, na verdade, a Ubisoft, né? Que é uma produtora de jogos bem famosa aí, de jogos como Fair Cry, etc. E Assassin's Creed também, acho que é deles. Eles tentaram lançar uma coleção de NFTs. Eu esqueci o nome agora, acho que era Quantum, alguma coisa assim que eles lançaram. Só que flopou total. Ah, é? Total, quase não vendeu, assim. Não era de um jogo específico, acho que eles queriam lançar uma plataforma de alguma coisa, que era de NFT e ia ter alguma conexão com os jogos deles. Mas flopou total, porque no fim do dia, cara, isso é o, acho que eu, se eu pudesse dar um conselho para todas as empresas que entram nesse mundo é o seguinte, cara, não é porque você é grande na Web 2 que você vai ser grande na Web 3, tá? E acabou que a gente nem falou sobre esse conceito de Web 2. É, vamos falar dele. Para poder contextualizar. Basicamente é o seguinte, cara, hoje a gente diz que a gente está na Web 3. Por quê? Se você está na Web 3 é porque teve o Web 1 e o Web 2 antes, né? Então, a Web 1, que o time frame que o pessoal fala é entre 1990 e 2005 é a primeira era da internet. Então, foi a época do WW, né? Que você basicamente era um consumidor passivo de conteúdo. Você entrava lá no Google, você pesquisava alguma coisa ou você entrava no Wikipedia e lia alguma coisa ou você ia no seu e-mail, né? Na época do Hotmail, o Hotmail lançou nessa época e você consumia conteúdo, você não criava nada. E basicamente nessa época os protocolos, né? De comunicação eram descentralizados, né? Eram pautados por comunidade. As pessoas que tinham os nós e esses protocolos que permitiam que você pudesse comunicar com esses sites, com esses portais, né? Lembra dos portais? Isso. E você esperava os pixels carregar conforme a sua internet. E entrava de madrugada porque era só um pulso, né? É isso aí. Eu peguei um pouco dessa época, o finalzinho. Logo em 2005 veio o que a gente chama de Web 2.0, que foi a época da interatividade, né? A época das redes sociais, que você, na verdade, agora é consumidor passivo e ativo, né? Você cria conteúdo. É, porque veio o YouTube, veio o Facebook, veio o Instagram. Então hoje você cria conteúdo, você tem interatividade, você clica nas coisas. Você não só enxerga, você não só lê, você interage. Você devolve, tem volta. Exato. E aí foi a época dos criadores, né? Foi a época de olho dos criadores, onde todo mundo virou criador de conteúdo, todo mundo começou a poder ganhar dinheiro com o seu próprio trabalho, com as suas próprias criações, por meio dessas plataformas que eram intermediárias. Só que qual o grande problema dessa era? E por que a Web 3 é tão importante? A Web 2, ela foi muito importante, obviamente, porque ela trouxe um avanço tecnológico gigantesco e possibilidades de comunicação, principalmente, bizarro. Ninguém vive sem WhatsApp hoje. WhatsApp, às vezes eu até esqueço que o WhatsApp é um aplicativo de uma empresa, parece que é uma coisa que é generativa de celular, porque é uma conversa, você usa isso para conversar com pessoas. Para vender, para tudo. Para atender. E é um negócio essencial na vida, ninguém vive sem. Não tem como. Então, principalmente no quesito de comunicação, a Web 2 foi muito importante, muito relevante. E você acha que a Web 2 vira para a Web 3 em que ano? 2020. 2020, né? 2020. Eu acho que esse é o ano que... É, foi o principal... Março de 2020, acho que era. Mais exato. Porque aí acelerou, né? Sei lá quantos anos ela estava presa. Exatamente. A 3, ela foi acelerada. Foi um gatilho bizarro ali. Então, qual o grande problema da Web 2? Teve pontos muito legais, obviamente, mas os pontos ruins é que, primeiro, você tem acesso gratuito a essas plataformas porque você é o produto, né? Sim. Então, os seus dados são um produto. As empresas vendem os seus dados para empresas que anunciam, né? E por isso que você falou uma coisa, aparece em dois segundos no seu Instagram a mesma coisa. Amanhã vai estar aparecendo umas áudio para mim. A semana inteira. Com certeza. Com certeza vai, porque estão te ouvindo aí de alguma maneira. Então, os seus dados são mercadoria, né? O seu dado é commodity. Você vira commodity. Tanto você é usuário quanto você é criador. Então, hoje em dia, por exemplo, o YouTube está sofrendo muito ataque, né? Porque vários criadores de conteúdo são desmonetizados, gente que tem canal há 10 anos, porque você é só mais um. Você cria conteúdo, se você sumir, não interessa. Não vai mexer a balança. Tem mais de 200 milhões aqui que podem criar conteúdo no seu lugar. Não interessa a você. Então, tem uma curva S que a gente chama. Então, inicialmente, as plataformas são muito acolhedoras. Já vem para a minha plataforma, a gente te ajuda. Isso aqui é para atrair a base, a massa crítica. e depois a curva estabiliza, porque chega um momento que eles não precisam mais de você. E eles passam a ter muito mais poder sobre você do que você tem sobre elas. Então, por isso que a Web2 se tornou danosa para as pessoas e para os criadores, porque agora elas têm tanto poder que você é substituível totalmente. É, e você fica refém completamente dos algoritmos. Totalmente refém dos algoritmos. Então, você fica totalmente refém deles porque eles são centralizados, né? Hoje, a gente basicamente vive à mercê de três ou quatro empresas, né? Apple, Google, Facebook e Microsoft são quem dominam o mundo, né? E elas que dominam, determinam tudo o que acontece. Então, é totalmente centralizado. Então, a Web 3.0 traz esse aspecto total. O core da Web 3.0 é descentralização. Então, hoje, ninguém é, nenhuma empresa é dono de nada. Você é dono dos seus bens e você, automaticamente, por ser dono dos seus bens, tem um lado positivo ou negativo porque agora tudo que, a merda que você fizer é culpa sua. Você que deu mole, né? Se você mandou dinheiro para o endereço errado, a culpa foi sua. É isso aí. Então, é perigoso, mas é do game, né? Então, tem todo o aspecto de descentralização que é super importante para esse mundo. E por isso que, assim, a Web 3.0 é tão importante porque você traz o aspecto de propriedade, ou seja, você é, de fato, dono de uma parte da internet. Você não é refém de nada. Você está no centro do negócio. Por que é tão importante esse case do Borday, por exemplo? Porque eles lançaram outras coleções e, como eu estava falando, todo mundo que tinha uma coleção ganhava outra. ou então tinha acesso a outra coisa. Então, foi criando todo um hall, um ecossistema de benefícios para quem tinha esses Borday. E, recentemente, eles lançaram uma moeda chamada ApeCoin, que foi uma moeda que, assim, explodiu no nível absurdo. Eles levantaram quase 200 milhões de dólares com o lançamento dessa moeda. E só por você ter um macaquinho, você ganhava uma quantidade X lá de ApeCoin, que na cotação de lançamento dava algo em torno de 150 mil dólares. Então, cada macaco que você tinha te dava, de graça, 150 mil dólares. só por você ter. Que quem pagou 300 dólares já está no positivo há muito tempo. Muito tempo. Você ainda ganhou isso agora de bandeja. Entendeu? Então, no fim do dia, a Web 3.0 traz o usuário, o criador e a pessoa que tem a posse daqueles bens no centro do processo, do centro do sistema. Você, ao invés de você utilizar uma ferramenta que vende os seus dados e você é uma mercadoria, na verdade, hoje, você é o centro da coisa. Todo mundo quer te agradar. Então, toma moeda, toma benefício, toma uma porrada de coisa porque você é que manda. Mas também agora está na decisão humana se os caras querem também centralizar, porque eles podem amanhã mudar de ideia e fechar tudo. Total, mas aí vai dar merda. Não, vai dar merda porque a comunidade toda pode destruir aquilo que foi criado. Sim. Hoje, vários queimam o pneu, vários tentam derrubar a Apple, o Facebook, o Google, etc., mas não consegue diante do tamanho da Vigolias. Total. E agora, na Web3, você cria isso, descentraliza, mas você pode criar vários da Vigolias. Sim. Só que fica mais difícil arrumar a briga. Sim. E também, você dá permissão para qualquer tipo de moeda, pode ter um cara agora no país menos desenvolvido do mundo construindo algo que pode ser incrivelmente grande. e ele não necessariamente precisa passar por todos os caminhos que o mundo faz a gente passar. Total. Por exemplo, ele corta alguns caminhos diante do que ele tem como criador. Então, você pode pegar um cara ou uma mina que criou alguma coisa agora e se torna milionário sem ter que ter passado pela esfera da elite, do head carpet, de todas as paradas que a galera fica falando. Isso que eu acho muito louco. ao mesmo tempo é inversamente proporcional ao perigo que isso traz. Que a gente já vem convivendo nos próprios podcasts, nos ao vivos. Você como criador dono da sua comunicação, que foi o que aconteceu por exemplo com o Monark, ele estava dentro de uma plataforma que tinha o domínio sobre o conteúdo, só que ele era dono do que ele transmitia como flow. Da mesma forma que deixou ele imenso, destruiu ele em três dias. Exatamente. Olha só como... Então lá você ganha dinheiro até hoje, você trouxe até o lance eles como refém da Web 2.2 estão sofrendo, mas o flow ganha dinheiro na Web 3 que eles criaram, dentro de um canal de comunicação que foi criado por eles em menos de três anos e etc. Isso que eu acho que é uma doideira e nesse meio aí ninguém legiza nada. A parada vai ficar do jeito que se moldar. graças a Deus eu acredito que o mundo tem muito mais pessoas boas do que ruins. Por enquanto eu acho que a proporção é maior. Tem muita gente ruim. Dependendo de onde você nasceu, do que você fez, para onde você vai, você vai se deparar muito mais com gente ruim. Mas ainda eu acho que a proporção é mais bem do que mal. Só que isso é perigoso. A gente está vendo agora um cara o cara decidiu fazer a terceira guerra toda planejada, toda esquematizada, que as sanções nem machucam tanto e aí o cara agora está fazendo a moeda dele valorizar umas paradas assim diante de uma estratégia maluca que o cara fez no momento que a gente vive hoje. Porque se essa guerra tivesse estourado há 40 anos atrás, não teria a repercussão e o tamanho que tem hoje. Ou seria muito mais perigosa ainda. Hoje a gente ainda escuta as coisas, processa e entende. Antigamente não tinha tempo de processar. A parada vinha numa paulada só. Onde que eu quero chegar? Diante desse mundo, a sua empresa nasce com a Web 3.0. Mas isso é uma coisa um pouco complexa de explicar. Até brinquei contigo. Como é que você conta isso no Happy Hour lá na Lapa com a sua galera? A sua família acha que você é muito louco que você é hacker? O que rola dentro da família? Até porque não vai sair a OAB também, viu galera? Não vai rolar. O cara já escolheu outro caminho. Mas o que eles acham que você faz? Minha mãe até hoje fala para fazer concurso público. Concurseiro, né? O que eles acham que você faz, mano? Cara, assim, por eu já ter trabalhado em startup, é um pouco mais fácil deles entenderem. Porque eu já vinha trabalhando com... Enfim, a startup que eu trabalhei, por exemplo, uma das startups que eu trabalhei chamava Jovem Gêneros, que é uma startup de educação lá do Rio Grande. Legal, legal. É uma startup que usava inteligência artificial para ensino fundamental. Legal. A gente fazia, tinha uma plataforma gamificada e tudo mais. Tem ainda, né? Tem, existe. Ainda existe. Só não está mais lá. É. E, cara, isso já era louco para a gente entender? Tipo, como é que a criança vai aprender jogando e você tem um robozinho por trás que identifica o que a criança está aprendendo para... Já é difícil. Mas conforme o tempo foi passando, isso ficou mais fácil de entender porque também é legal. Meus pais são muito modernos, assim. eles sempre... Pô, são jornalistas. Sua mãe está acostumada a digerir todo tipo de notícia. Na verdade, ela não é jornalista. Ela se formou hoje em jornalista, mas acabou não atuando lá. Hoje ela é supervisora de vendas. E meu pai também. Os dois têm carreira muito pautada em vendas, assim, comercial. É totalmente diferente de mim, assim, né? E, cara, eles são muito modernos, assim, né? Então, eles sempre estão... Minha mãe é um pouco mais moderna que meu pai, meu pai é um pouco mais old school. Mas os dois estão sempre ligados no que está acontecendo no mundo, né? E eu trazendo também, eu sempre, por ser muito moderninho também, sempre vou atrás das novidades, eu sempre acabo trazendo as suas coisas para eles e acabo pesquisando e tudo mais. Então, eles sabem o que é startup, sabem o que é IA, sabem o que é várias coisas. Ele, NFT, especificamente, foi mais complicado de explicar porque, assim, é o que você falou, o que aparece na mídia é Neymar gasta dois milhões em um macaco. Tipo, por que Neymar gasta? Você está fazendo macaco? É, tipo assim, por que, sabe? Então, isso também, como a... Não só a mídia tradicional, mas como os propagadores de conteúdo que não entendem o tema disseminam esse conteúdo, acaba prejudicando muito o entendimento das pessoas porque dá a entender que é uma pirâmide, que é golpe, que é não sei o quê. Sim, sim. Então, foi difícil explicar para eles, mas hoje eles já entendem de boa, não a fundo. Mas, basicamente, o que eu falo é o seguinte, mãe, cara, olha o meu celular aqui. Então, pensa nesse meu celular, só que no mundo digital, tá? Então, esse meu celular, no mundo real, eu posso comprar, posso vender, posso te emprestar, posso usar, né? No mundo digital também. Então, pensa que esse meu celular no mundo digital, lá no metaverso do Facebook, por exemplo, eu posso pegar o celular com o meu avatar, posso utilizar ele para fazer uma videochamada, um Meet, com você, no mundo digital, lá do Mark Zuckerberg. Ou não, posso pegar e posso vender esse celular para alguém, porque eu não quero mais esse celular. Ou não, quero botar esse celular como efeito no meu quarto no metaverso. Ou não, eu quero só utilizar esse aqui como colecionável, que é um iPhone edição especial, mega, ultra, deluxe. Quero deixar lá um quadro no meu quarto. Então, é a mesma coisa, só que no mundo digital. Então, é mais ou menos assim que eu chego nesse ponto de NFT, bem digital, etc, aí teve um dia que eu até botei lá tipo um playlist de o que é blockchain, o que é Ethereum, o que é não sei o que, que minha mãe ficava me perguntando. Aí foi um dia que eu não estava com muito tempo para explicar assim, eu falei, mãe, vê essa playlist aqui, depois me diz se você entendeu e a gente troca ideia. Meu filho é muito louco, ela deve ter terminado, né? Aí, sim, meus pais são mais fáceis porque eles são mais modelos, elas estão mais próximas de mim, mas cara, ontem mesmo foi Páscoa, né? Eu estava na minha avó. Minha avó, então, enfim, não vai entender nada. E meus X também já são totalmente meio off desse mundo, assim, minha tia é professora de escola. Só o grupo de família eles têm no WhatsApp, é. Exatamente, minha tia é professora de escola de ensino fundamental, então assim, totalmente off e meu tio também é professor de educação física. Então assim, cara, zero dentro desse mundo, Então, com eles foi um pouco mais difícil, mas meus pais já estão ali, já tem mais contato, já tem mais de boa. Da hora, inclusive a própria Páscoa, essas datas em si, podem ser hypes de algumas coleções, de algumas coisas, né? Foi, na verdade. Foi? É, o que que rolou? Teve algumas coleções que deram presentes, então deram airdrops, né? Tipo, teve uma coleção chamada Moonbirds, uma coleção que foi lançada, acho que não sei se foi ontem ou anteontem, que foi uma coleção que eram tipo umas corujas, assim, que os caras venderam, faturou absurdo, inclusive isso, levantaram 350 milhões em dois dias, um negócio absurdo, assim. E salvo engano, na Páscoa ontem, eles fizeram tipo um, deram um gift, né? Para as pessoas que compraram o CNFT, tinha visto no Twitter, alguma coisa assim. É, por exemplo, a Copenhague podia ter feito alguma coisa agora, chegando perto da, o Cacau Show mesmo, né? Você podia comprar alguma coisa de NFT da Cacau Show, que agora na Páscoa só você teria, sei lá, um ovo que foi confeccionado, sei lá, uma doideira, né? Você poderia ter criado uma parada dessa. Agora, quando a gente fala aqui do Empreendacast, né? Lógico, você já contou um pouquinho sobre você, o cara que rasgou o direito já mal saído, né? Você sabe que eu tenho muita sorte com os advogados ou futuros advogados que sentaram aqui no Empreendacast, né? Vitor Damasio, Paula Abreu, grande maioria do Rio também, a galera gosta de fazer direito lá no Rio. E, puta, grandes gênios e uma galera que eu adoro. Agora, uma das coisas que eu pergunto sempre aqui é, mano, como é que você ganha dinheiro? Porque assim, você está resolvendo um problema, mas não necessariamente um problema, porque você está... Primeiro você tem um problema para resolver, que é explicar o que você faz. Sim. Diante de uma web 3.0 que é nenenzinha ainda. Total. É como se você estivesse lá em 1990 e pouco, ter sacado de fazer HTML e você ia vender site que nem louco. Exatamente. Entendeu? Mas não necessariamente eu precisava de um site, porque eu não sabia que eu precisava de um site, como empresa. Sim. Como é que você está vendo esse mercado? O que o Brasil te permite de negócio diante de uma esfera que ainda, sei lá, 1% do Brasil deve saber o que você está mexendo e que eu tenho um problema que você pode resolver? Que nem, eu já pirei aqui. Eu pirei em chamar alguns amigos meus designers para fazer coleções de alguma coisa. Agora, eu já pensei que o seguinte, todo episódio do EmpreendaCast pode virar um item de coleção da carteira EmpreendaCast, que aí você ganha uma mentoria com o cara que acabou de passar, você ganha um ingresso para o próximo encontro do EmpreendaCast, o MP3 é seu, você pode usar para o que você quiser, você pode cortar o YouTube porque ele é seu, sei lá, eu acabei de entregar para o cara uma arte feita em MP3, em ponto SVG e etc. Sim. Só que até você sentar aqui na mesa, eu não tinha esse problema e essa necessidade. Como é que você lida com isso? Como é que é o seu mercado? Está todo mundo te assediando? O quanto você precisa evangelizar para poder vender? Cara, por que pareça, vou dizer fácil, porque não é fácil, mas tem aparecido muita oportunidade, cara. É bizarro, é bizarro assim. Eu, particularmente, eu hoje, enfim, sou CEO da empresa, eu tenho que aparecer, né? Por isso você está aqui, inclusive. É, tem que aparecer. Grata surpresa. Só que eu, na minha vida, até então, eu sempre fui um cara muito low profile, né? Eu não postava tanto em rede social, não postava muita foto, era mais na minha, assim. Então, eu tinha uma presença um pouco maior no LinkedIn, onde eu fazia algumas coisas, mas nada muito big deal, assim. Até como PM, você tinha que dar uma vasculhada, né? É, só que assim, era mais interno, né? Era mais para o meu time, né? Eu não tinha que ficar postando, aparecendo para o público externo. Então, eu era mais meu mundo ali. Agora, tanto pela exposição que a gente teve com os projetos que a gente lançou, então, pô, a gente saiu na Exame, saiu na Forbes, foi super legal. Até na Vogue também, cobrou da reserva. Então, a gente teve uma exposição natural, que aconteceu por conta do trabalho que a gente fez. E, obviamente, além disso, eu aproveitei esses pontos para poder publicar conteúdo. Então, eu publiquei as matérias que a gente saiu, eu falei sobre as coisas que a gente estava fazendo, etc e tal, e começou a aparecer bastante coisa para mim, né? Bastante convite no LinkedIn, essas coisas. Então, começou a ter muita, cara, uma demanda infinita de projetos, de possíveis projetos com empresas, que ou querem entrar no metaverso, ou querem fazer coisas de NFT, e, óbvio, que dentro disso tem muito noise, tem muito ruído. Então, tem empresas que não tem nenhum fit, não faz nenhum sentido estar nesse mercado, mas quer entrar pelo hype. Pelo hype do negócio. Então, tem esses pontos. Então, até então, não tem, não está havendo tanta necessidade de evangelizar, de ensinar muito a fim. Quem já chega para você já sabe, já chega sabendo o que quer. Não necessariamente o que quer, mas já sabe mais ou menos o que, é, meio que isso. O que tem sido feito é toda a call com o cliente, normalmente, eu que estou, se a gente parar para pensar em gestão de tarefas, em divisão de tarefas, eu hoje sou um cara mais que está tocando a parte comercial da empresa, eu que faço reunião com cliente, tipo de coisa, faço captação de cliente e tal. Eu tenho feito um trabalho muito não de evangelizar no sentido de explicar mais a fundo o que é NFT, a tecnologia. Eu estou indo mais às possibilidades que o NFT permite. E por que que a sua marca deveria utilizar o NFT? Porque é um grande questionamento, muita gente pergunta, eu não poderia fazer isso sem usar NFT, por que eu vou usar o NFT? E aí eu tenho que explicar o porquê, quais são os benefícios, papapai, etc e tal. Senão eu vou criar um sistema para gerenciar o que você está criando. Exatamente. Então assim, não faz nenhum dinheiro. Alguém já criou e é descentralizado. Total. Então assim, eu tenho muito mais que mostrar as possibilidades do que ensinar. Entendeu? Entendi. Então hoje, a gente tem recebido muito contato, muita demanda, seja diretamente comigo. Então hoje, por que eu pareça, o nosso principal canal de aquisição é o meu LinkedIn pessoal. Então chega direto mensagem para mim lá de empresa querendo falar. Em segundo lugar, indicação. Mas o que essas empresas estão querendo desenvolver? O B2B está atrás de você? Tipo, a Sul América, sei lá, vou falar algumas empresas aqui fora do mundo moda e game. Mas sei lá, a Sul América, a Natura, a Natura quer fazer alguma coisa com perfume, com as paradas deles, entendeu? Sim. Que inclusive, olha aí, Natura é uma puta sacada você colocar alguns efeitos de perfume só para quem comprou em NFT. Sim. Mas essas empresas estão entendendo que se movimentaram porque o Rony da Reserva me parecia meio previsível que ele ia mexer com isso. Quem conhece o cara e acompanha, sabia. E quem gosta da Reserva saberia, sabe que esse seria o caminho. Agora, mano, me fala uma empresa maluca que te procurou que o cara é doido lá, entendeu? Ou a mina lá pensou numa parada. O que essa galera quer fazer para o B2B, entendeu? Sim, cara, olha, tem muita empresa de todos os setores possíveis procurando desde empresas de bebida, globais, tem gente de e-commerce, tem gente de cosmético, tem gente de, eu não sei o nome certo, mas farmácia. Tudo. Tá, como eu falei, dentro desse espectro tem muito noise e tem muita coisa legal. Então, o que a gente tem feito agora é separar ali o jogo do trigo, né? Entendi. O que faz sentido e tem muita especulação, né? Que o cara toma seu tempo como se fosse um podcast, ele quer aprender. Ainda bem que a gente documentou aqui para você mandar para esses caras. A gente faz várias perguntas, aí só querendo extrair informação, tem muito isso também. Acho que o MarcoCol supostamente querendo fazer projeto, mas só quer extrair informação. Fazer o TCC. É, eu já pego, eu já consigo lidar um pouco melhor. Então, tem de tudo, mas no fim do dia as empresas querem entrar, querem entrar. Esse é basicamente o grande ponto aí. E é o que eu falei, assim, tem empresa que... Uma pergunta que às vezes me fazem e eu tenho refletido bastante sobre isso e hoje em dia eu tenho uma posição bem clara. Toda empresa tem que estar no metaverso? Toda empresa tem que trabalhar com NFT? Então, cara, você tem 24 anos, você lembra do Second Life? Lembro. Você estava com... Uns 10, talvez. Uns 10 anos, porque eu estava entrando na facul, eu sou 10 a mais que você, eu estava entrando na facul. Aí o Second Life foi uma loucura. Vamos criar as agências do Bradesco dentro da parada. Mano, você não sabe, tem estilista, você compra as skins lá dentro. Aí, cara, foi um puta voo de galinha do caralho, assim. Sim. Tá ligado? E aí todas as empresas se mexendo, aí quem declarasse que sabia fazer alguma coisa no Second Life ficava milionário da noite por dia, literalmente. E aí depois o voo da galinha terminou. Sim. E sei lá, o que que é, galera? Assim, na época que a gente estava tentando defender que todo mundo tinha que ter o seu arroba nome da empresa ponto com ponto BR, tá ligado? Porque eu ainda vi atrás do busão, assim, jeremias arroba bol ponto com ponto BR. Eu falava, mano, Jeremias, tem que ser o Jeremias LTDA, mano. Sim. Né? Não sei, mano, isso que é doido, sacou? Sim, na minha visão, inclusive, é, cara, o Second Life, se ele fosse lançado agora, ele seria um dos principais metaversos aí, porque o The Central Land, que é hoje o maior, o mais conhecido metaverso, cara, é um Second Life, entendeu? É a mesma coisa. É, então. A diferença é que o Metaverse, o Second Life estava muito à frente do seu tempo, entendeu? É, eu acho que estava uma doideira, assim. Porque não tinha blockchain, não tinha nada, a internet era uma merda. É, sei lá, como é que os caras faziam a lá, todas aquelas paradas. Era bizarro, entendeu? Os caras estavam muito à frente do tempo deles. E estava centralizado, total, né? E estava centralizado. Porque tinha uma empresa por trás que construiu aquilo. Total, hoje, inclusive, eu arrisco dizer, tá? Que talvez isso até ressurge o Second Life, porque eu vi o fundador falando, eu tenho ele no equidinho. Eu estou imaginando esse cara acompanhando as notícias e falando assim, ah, fiz isso 20 anos atrás. É, porra, mano, quando vocês chegaram, era tudo mal. Quando eu comecei, era tudo mato. Então assim, na minha visão é isso, o cara só chegou muito cedo. É, por exemplo, The Sims que a gente falou, os games, as paradas. Exatamente. Mano, sei lá, eu lembro no Orkut que você criava o seu avatarzinho, tá ligado? o Buddy Poker. Isso, você podia abraçar, né? Se estivesse atrás de uma mina ali, você podia mandar um abracinho. Se ela recebesse as flores, você já sabia que, né? E as minas também mandavam os negocinhos, então, rolavam um... É, depoimento, não sei o que. É, entendeu? Comunidade. Comunidade, o próprio fórum do Orkut. É assim, parece que a gente vive um mundo novo de coisas antigas, tá ligado? É o mesmo ciclo, cara. É, é o mesmo ciclo com umas roupas diferentes. É isso. Entendeu? E eu tô te perguntando tudo isso porque, cara, você tá, antes da arrebentação, né? No surf, a gente, lógico que eu não surfo, tá? Mas, no surf, a gente fala que quando você passa a arrebentação, você tá pronto pra pegar a onda. você tá antes da arrebentação. Sim. Num país que a gente tem uma bola de cristal, né? Se você ler agora os portais do que tá nos Estados Unidos, que é a nossa bola do cristal, você sabe o que vai rolar aqui. A gente tem um delay. Ainda tem um delay. Diminuiu os anos. Mas, cara, no Brasil, sei lá, tem você e mais quantos, tá ligado? Eu acho que tem poucas empresas que sabem. Cara, tem pouco. Hoje eu chuto aí, sei lá, a gente mais uns quatro, cinco, talvez, que estão mais... Que estão trabalhando a assessoria de imprensa, que estão fazendo direito, né? Porque às vezes tem gente que tá aí bombando e a gente nem sabe, né? Então, isso pode acontecer bastante. Assim como, por exemplo, a gente poderia estar super ruim e a gente tá com uma assessoria muito boa que tá vendendo que a gente tá muito bom. Isso, isso. é muito relativo, É o meme de ontem da Páscoa, né? O coelho que nunca botou um ovo. É isso. Mas é bom de marketing. Pois é, exatamente. Então, tem muito isso. Eu enxergo hoje, eu tenho mapeado até umas quatro, cinco, cinco, então, algumas delas, inclusive, já estão em conversas pra serem, inclusive, parceiras nossas. Porque, cara, esse mundo de Web3 é muito louco, assim, porque, obviamente, tem sim um aspecto competitivo, porque no fim do dia a gente vai acabar competindo no mesmo mundo. Mas um oceano muito grande, mano. Pois é, esse é o ponto da Web3. Tem um oceano muito grande, tem oportunidade pra todo mundo, o que não basta é empresa, o que não falta é empresa por aí pra entrar em metaverso, tem empresa pra todo mundo. E o ponto que a Web3 traz, que pra mim é muito bom, é o aspecto colaborativo, cara. E é um ponto que eu tenho percebido muito e que eu tenho ficado muito surpreso, até, com como as pessoas desse mundo, que estão empreendendo nesse mundo, se comportam, assim. Sim. Normalmente, no cenário de Web2, tipo, se eu falo com um concorrente que eu estou fazendo a mesma coisa que ele e que eu mostro uma oportunidade de negócio pra ele, o cara vai... me ignorar, ou ele não vai me ouvir, ou então ele vai querer roubar o negócio. Tipo assim, é uma competição muito mais explícita. Na Web3, obviamente, em alguns aspectos, eu tenho competidores hoje, eu sei quem são os competidores, eu sei o que eles estão fazendo. E eu sei, inclusive, os meus diferenciais em relação a eles. Só que, ao mesmo tempo, eu conheço pessoalmente eles. E eu tenho o WhatsApp deles, eu estou em grupo com eles, e a gente está fazendo coisa junto. A gente está agora fazendo, por exemplo, tem uma galera que está, que em tese é o nosso competidor, que está dentro de um grupo aqui que a gente está organizando um evento chamado NFT Latam, que vai ser um evento muito legal sobre NFT e tal. Em tese, os caras estão fazendo a mesma coisa que eu em alguns pontos. Só que, ao mesmo tempo, a gente é parceiro, a gente está vendo de, talvez, pegar um projeto junto, inclusive, com uma empresa. Então, assim, a gente, na Web3, e eu tenho visto muito isso, e é um dos princípios, assim, da Web3, é, cara, colaboração, tem espaço para todo mundo, todo mundo vai crescer junto. Tem até um termo, uma sigla, é um sigla lógica, crônimo, não certo, que é W-A-G-M-I, que é We're All Gonna Make It, todos vamos dar certo, que basicamente, cara, é o core da Web3, cara, bora se ajudar, porque vai todo mundo se dar bem. É basicamente isso. Então, eu tenho percebido muito isso, então, hoje no Brasil, a gente tem poucas empresas, daqui a pouco, vai pipocar 300 milhões de empresas, porque, né, assim como sempre, acontece, muitas vão fazer as mesmas coisas, então, por isso que a nossa tese aqui na Lumix, cara, é óbvio que a gente está atuando junto com empresas, porque no fim do dia, traz uma exposição gigantesca para a gente, é importante a gente ter uma consolidação de marca agora, e financeiramente, dependendo do projeto, faz sentido, mas, o que vai dar para a gente valor e visão de longo prazo, não é prestar serviço, é a gente ter o nosso próprio sistema. Sim, é os seus produtos, você como foi um manager de produto, um owner de produto também, você sabe, que o grande segredo está nas coleções que vocês estão fazendo, nas paradas, assim como nós, aqui na Voz, a gente entende que, cara, é limítrofe vender tempo, não é escalável. Total, total. Você pode criar um exército de NFT makers, sim, né, mas, não, você vai chegar uma hora que você vai falar assim, porra, eu não consigo mais, velho, não, né, já quebrei a onda, estou surfando, estou faturando, mas eu preciso contratar mais gente, eu preciso comprar mais tempo. Total. E nos seus produtos, você, você gasta mais tempo em conceito, em gerar hype, né, em construir, por trás de algo, vender vocês como fundadores, sólidos dos produtos que vocês estão criando, é lá que está a grana, com toda certeza. Tanto que a gente agora, cara, a gente, enfim, com esses 2 milhões e pouco que a gente conseguiu levantar com o nosso projeto, e com o que a gente faturou com o lançamento da Reserva, a gente saiu de uma empresa, eu te falei, até janeiro... A Reserva te pagou em cripto também ou não? Pagou. Pagou em cripto? É? Que legal, mano, da hora. Esse mundo é louco, cara. É. A gente, inclusive, contratou um cara agora que mora fora e... Paga ele em cripto. Tem que pagar. Animal, animal, mano. Parabéns, caralho, mano. E cara, é muito louco porque com esse dinheiro que a gente... Mas o Rony pegou da carteira dele, certeza. O Rony é soltinho, né? Ele está, inclusive, até num grupo aí... Você sabe o que é DAO? Não. DAO é o seguinte, é Organização Autônoma Decentralizada. Basicamente, é o futuro, o que eu enxergo, que está, talvez eu esteja tendo uma visão meio utópica, mas o que eu enxergo é que é o futuro de toda empresa. Aham. DAO é o seguinte, ao invés de eu, Caio, eu fundar uma empresa com seis outros sócios, empresa de capital privado, e eu captar investimento com um anjo, por exemplo, que vai comprar uma cota da minha empresa, eu faço isso via token. Então, o que acontece é, a minha empresa é gerenciada, de maneira descentralizada, de modo que as pessoas que têm o meu token, podem ter poder de decisão. Então, sei lá, supondo que aparece aqui na minha frente, duas propostas. E o Musk pode comprar você a qualquer momento. Pode comprar várias ações se ele quiser. Ações não, várias tokens se ele quiser. Então, supondo que aparece na minha mesa, um possível projeto com a Netflix, e um possível projeto com a Amazon Prime, sei lá. Eu posso botar como uma proposta para a comunidade, para as pessoas que têm esse meu token, e juntas elas vão decidir para onde a gente vai. Pode crer. Entendeu? Então, você descentraliza a gestão e a tomada de decisões dessa empresa. Então, o nome disso, o acrônimo para isso é DAO, D-A-O, que é Decentralize Autonomous Organization. Cara, isso é o futuro, já está acontecendo em todo mundo, tem startups nascendo como DAOs, já, que ao invés de, enfim, fundar um CNPJ, abre, faz um modelo de captação, um smart contract, com tokens, e as pessoas compram esse token, e você levanta de dia para fazer as coisas da DAO, e com a visão de longo prazo, etc e tal, você cria seus produtos ali com a DAO. Então, cara, isso para mim é o futuro, assim, total. Então, assim, na minha visão, isso é total para onde a gente está seguindo, assim, isso é mais uma das possibilidades, que o Web3 traz. Animal. Você consegue descentralizar até a gestão de uma empresa. É, eu te perguntei se você recebeu nisso, porque as duas milhas que vocês têm estão lá na carteira. Inclusive, essas duas milhas podem virar quatro a qualquer momento, se o Ethereum está valorizado. Então, na verdade, não, porque a gente teve que contratar gente, né? Então, a gente tinha seis pessoas até janeiro. Ah, entendi. Você teve que transformar isso em algum momento em cédula. É, porque, como a gente é uma empresa que está no Brasil, Falei até em cédula, hein? É, sacou, né? Se for em gringo, transforma lá. Pois é. E ele falou o seguinte, cara, e o que aconteceu foi o seguinte, eu te falei, até janeiro a gente estava, sei lá, sete pessoas. Aí, para fevereiro, acabaram entrando, mais algumas ficaram ali em torno de onze, mais ou menos. Hoje, a gente está com trinta e um, e a tendência é que a gente chegue em, mês que vem, em torno de quarenta. Então, assim, a gente quadruplicou, basicamente, o tamanho da empresa em três meses. E aí, dá medo, justamente, do que você falou, sobre a questão de, cara, escalabilidade, né? Eu não posso ter um modelo em que, para eu ter mais clientes, eu tenho que ter mais gente. E aí, eu fico num ciclo vicioso, daqui a pouco, eu tenho que ter trezentas pessoas na minha empresa. Não, e outra, de um profissional que está sendo formado ainda, porque ele não existe. Ele não existe, exatamente. A gente está sofrendo muito, inclusive, com isso. A gente está tendo que pegar pessoas que são, assim, do mundo tech. A gente contratou agora uma leva de cinco devs, contratamos product manager, contratamos designer. Só que ninguém sabe nada de NFT. Ela sabe de produtos, sabe de design, sabe de dev. É, você vai ter que educar. Então, eu tenho que fazer um intensivão de uma semana. Galera, vê tal vídeo, lê teu artigo, faz tal coisa, me pergunta se a instituição Z, vou marcar call para te explicar, tipo, realmente treinar a pessoa em uma ou duas semanas, para ela começar a meter uma na massa. Então, uma mão de obra, inclusive. Inclusive, você pode usar esse episódio aqui como onboarding. Ah, total, já vou mandar para a galera. Eu até perguntei para ele, antes de a gente começar a ser ao vivo, que eu já ia mandar para o pessoal ficar... Não, mas já vou descolar o link para você terminar. Já mando para o pessoal para eles verem. Porque é isso, eles estão assim, o que é NFT? É nesse nível, assim. Só que a galera que quer saber, quer trabalhar, porque está no hype. Então, a gente, inclusive, tem conseguido contratar uma galera boa, pelo tema. Porque o tema atrai muito interesse. sim. Cara, agora, para a gente finalizar, eu queria já deixar aberto um convite. quando você estiver aqui em São Paulo de novo, você me avisar. É lógico que eu vou pegar o seu WhatsApp, vou trocar uma ideia contigo. Quero materializar esse projeto do... Está aqui semana que vem. É. Então, a gente vai fazer co-host aí de umas paradas. Vou te indicar para o NFT Talk, NF Talk, que foi criado pelo Miguel e o sócio dele lá na Hub 3, se eu não me engano. Perdão, Miguel, estou falando aqui, pensando com a boca, porque hoje mesmo eu fechei com ele, ele vai produzir esse podcast. Maneiro. Você tem que ser um dos entrevistados. Agora, eu queria que você, a gente já aproximando para o final, cara, diante desses 24 anos, vividos aí, você teve algum limão que você pode dividir com a gente para deixar a gente esperto com isso? Além de selecionar o servidor errado lá, a plataforma errada para mandar o dinheiro que você aprendeu com o seu camarada que mais se ensina para a gente aí dos limões da vida. Cara, eu tive um problema antes de eu estar, o que acontece? Antes de eu estar onde eu estou hoje, eu estava em uma outra empresa que antes, na verdade, deixa eu explicar melhor. Eu, antes de eu estar nessa empresa onde eu estou hoje, eu estava em uma outra empresa, mas antes, eu estava em uma outra empresa. Então, eu tive duas passagens no ano passado antes de vir para cá. A primeira passagem que eu tive foi uma empresa que eu atuava como, acabei entrando ali, meio que como um founder, mas a gente tinha um vici fazendo o investimento por trás, então estava eu, mais algumas pessoas tocando no negócio. E cara, um ponto que eu aprendi muito durante essa passagem é que assim, a gente tem que ter, tem que levar com muito cuidado as relações que a gente estabelece. Então, a gente acabou tendo alguns problemas com alguns sócios lá na época, que havia um certo, como eu posso dizer, relações pessoais acabavam atrapalhando alguns aspectos do negócio. Extrapolavam o negócio. Extrapolavam um pouco, e aí a gente acabava numa situação meio chata, que é aquela coisa de você tentar amenizar a situação, mas você sabe que tal pessoa é amigo de tal pessoa, e fica uma situação meio ruim. Então, eu hoje, eu prezo muito por aprender mesmo como lidar com esse tipo de coisa. Tentar evitar, eu não gosto de falar isso, mas tentar evitar trabalhar com um amigo de longa data, eu hoje não busco, eu busco tentar separar muito bem as coisas, sabe, de amizade, e o que é negócio. Eu hoje na minha empresa, eu tenho pessoas que eu conheço há anos, tenho uma pessoa, inclusive, pô, se formou junto comigo na faculdade e tal, a gente estudou na faculdade juntos, seis anos, só que cara, eu deixo muito claro assim, tipo, cara, aqui a gente é, tipo, da mesma empresa, nós somos funcionários da mesma empresa, da porta pra fora, nós somos amigos de sete anos. Entendeu? Sim, sim. Separar bem os lados. Separar bem os lados. Então, se eu puder deixar um conselho ou alguma coisa assim, uma visão é, saiba bem separar esse tipo de relação, saiba, se for trabalhar com um amigo, deixe muito claro isso, né, de cara, vamos separar as coisas, vamos tentar entender. O contrato não pode ser smart, tem que ser um negócio mais. Exatamente. Então, a gente tem que deixar muito claro alguns pontos, e foi super o que eu aprendi nessa experiência, porque nessa ocasião, não era eu, né, que estava passando por isso, ou sofria por tabela ali, na situação, mas eu aprendi muito isso. E isso destrói a parte criativa do negócio, né? A gente ficava travado em alguns pontos, então acaba, né? Então, hoje, na relação que eu tenho com amigos que trabalham comigo, é muito assim, e funciona super bem. Muito bom. Agora, abrir minha mochila, quero beber da sua fonte. O que eu jogo pra dentro da minha mochila? Livro, podcast, série, portal? o que eu faço aí pra me tornar um pouco o Caio? Cara, eu hoje, eu sou um cara que eu gosto muito de, você diz Caio pessoa, Caio pessoa é... Cara, o Caio, o Caio que tá aqui, mano, você é meu brother agora. Cara, é o seguinte, eu escuto muito música, né, eu, inclusive, acabei nem contando, mas eu já tive uma espécie de gravadora, já cantei, eu cantava rap na época, então eu escuto muito trap, então eu recomendo você ouvir trap, principalmente trap gringo aí, Young Thug, Drake, Travis Scott, esses caras assim, eu escuto bastante. Série, eu confesso que eu não sou um cara que vê muita série, eu acabo vendo algumas séries um pouco mais específicas, por exemplo, aquela Abstract da Netflix que fala muito sobre questão de design e tal, eu gosto muito desse tipo de coisa. Legal. Eu hoje tenho passado meu tempo livre bastante, assim, entre estudar e jogar, então hoje eu estudo, eu basicamente respiro Web3, é o que eu faço 24 horas, então eu leio bastante sobre o Web3, então se eu puder recomendar algum material também, eu leria. É um material chamado A16E, NFT, Canon, C-A, N-N, O-N. Isso aí basicamente é uma bíblia do que é o NFT, o que é o NFT, para que serve, como usa, tipo assim, tudo. É tipo uma big página com vários links, com artigos muito, muito bons, que cara, isso aqui é o onboarding perfeito, assim, para você se melhorar nesse mundo. A16E, NFT, Canon, com dois N's. Isso, é, porque esse A16E, o A16Z, é um fundo gigantesco lá de fora, que já investiu o Airbnb, Uber, várias empresas gigantescas, e eles estão super envolvidos em cripto agora, eles têm esse material para ensinar as pessoas. Animal. Então, eu acho que basicamente o Beabai, se a pessoa quiser jogar, joga um RPG, porque não tem erro. Cara, quais são as redes, como é que a galera te contrata, troca ideia, onde é que você está, primeiro sua empresa e depois você? Tá, a Lumix está, Twitter, LinkedIn, Instagram, tudo, arroba Lumix Studios, L-U-M-X. L-U-M-X. Studios, sem U-E, né? S-T-U-D-I-O-S. Já está pronto para ir morar em outro país, já, né, Fio? É, o objetivo já é internacionalizar. Lumix Studios. Eu também estou em todos os lugares aí, é Caio BRBS. Caio BRBS. Isso. Nas redes. Nas redes. Ah, no LinkedIn, no caso, não tem arroba, né? Então, é Caio Barbosa mesmo, você vai ver que é o único que a Barbosa tem foto de NFT com foto de perfil, porque eu sou de Web3, então eu boto o NFT com foto de perfil no LinkedIn. Muito bem. Adeus as fotos com o braço cruzado e terno. É isso aí, graças a Deus. Nós vamos tirar uma fotinha aqui, não deu tempo do Dani fazer uns stories, né, Dani? que o negócio foi sinistro, mas vamos liberar aqui. Bom, o que eu queria deixar aqui de recado para você que assistiu até aqui ou viu até aqui? Mano, existe um mar sendo criado, né? Um oceano sendo criado. Existe um mar de oportunidades. Existe aí um mercado para você explorar, para você construir, né? O cara tem 24 anos, o cara já, né, terminou a faculdade já sabendo que o diploma não ia ajudar muito para o momento que ele vive. Existe aí uma possibilidade imensa de você também ser um creator de NFT e a Lumix pode ajudar você, né? Agora, alguns recados que ficam aqui é, cara, fazia tempo que eu não bati um papo sobre futuro, presente, né, e as loucuras que dão para ser feitas. Muito do que eu perguntei aqui, eu esperei por esse momento, né? Já faz algum tempo, depois que meu filho nasceu, já faz algum tempo que eu não consigo mais estudar em si, porque eu fico ali curtindo o que o meu filho me traz de um HD zerado, né? Acho que o melhor aprendizado é você aprender com seus filhos. Então, eu esperei esse momento, queria te agradecer por toda a aula de NFT. Vou te indicar para todos os podcasts e para quem precisar falar de NFT e desse mundo, trocar ideia com esse cara que eu adorei. E principalmente, cara, que você surfe essa onda, evangelize o mercado para se transformar num legado, acho que construir o seu lastro, né? Você está começando agora o seu smart contract, o seu track record como empreendedor e eu fico muito feliz em ter o prazer de conversar com você aqui. E se você ficar rico e se pintar umas paradas aí, mano, não deixa de mandar para mim antes que eu comprar, porque eu também estava precisando dar uma cartada. Vou te dar o que a gente chama de acessar o whitelist. É isso, então beleza. E acessa a pré-venda. Então, beleza. Me coloca nas pré-vendas de vocês. Vamos trocar umas ideias de como a gente pode transformar a NFT dentro do mundo do podcast, da criação de conteúdo, né? E naquela câmera ali, pode dar um tchau para a galera. Foi maravilhoso, mano. Tchau, cara. Prazer um pelo papo, foi ótimo. Obrigado pelo convite aí. Conselho de trocar ideia mais vezes. Como eu falei, tem em São Paulo, são no que vem já, então a gente pode trocar ideia. Pode deixar, mano. Vou chamar você. É isso, galera. Valeu. Só me adicionar lá na rede, me adicionar no LinkedIn, me segue no Instagram, segue a Lumix, qualquer coisa falar com a gente. Valeu. É isso aí. Vou deixar os links dele aqui e Lumix, L-U-M-X-Studios, sem o E, ponto com ponto BR. Vai lá, curte, entre nesse mundo, deve ter vagas em aberto, vai trocar ideia com os caras. Tenho certeza que você vai se fantasiar e vai ficar maluco nesse mundo da NFT. Valeu? Até o próximo episódio, explicando a teoria na prática com algum maluco ou maluca aqui. Tchau!